Fala pessoal, começando mais um episódio do DP Podcast, seguindo aquela nossa série de episódios especiais, episódio que acaba aprofundando em temas específicos. Nós trouxemos uma especialista aqui, realmente vai resolver muitos problemas de vocês, não é por mim, porque concurseiro vive com problema nas costas, problema de saúde, problema de estresse, não sabe descansar com ter que descansar, não sabe se concentrar com ter que se concentrar, já bateu um papo e muita coisa que vocês achavam que não tinha solução, achava que era um problema de nascença e tem solução sim, tá? Então eu vou apresentar a nossa convidada, mas só para vocês entenderem, ela é formada em Educação Física, com mais de 33 anos de experiência, de atuação prática, personal trainer, professora de ginástica, alongamento e dança, seja muito bem-vinda, Daniela Nicareta. Obrigada. Poxa, a gente estava até conversando nos bastidores aqui, para quem não sabe, a Daniela agora também é nossa professora, lá do curso Trilha da Aprovação, depois a gente vai trazer novidades, e aí eu queria já começar com essa provocação. Qual é a relação, então, por exemplo, alongamento, com os estudos, com a performance nos estudos, por exemplo? Na verdade é o que eu falo, né? A gente tem que pensar no corpo como um todo. Eu acho que quando as pessoas começaram a estudar demais, começaram a quebrar demais o ser humano por partes. E quando a gente faz isso, a gente começa, quando a gente quer focar em alguma coisa, a gente começa a querer viver só aquilo. Aí vou dar o exemplo do concurseiro, é concurseiro que chama? Isso, concurseiro. O concurseiro acha que ele tem que cuidar só da parte mental dele, né? Então estudar, estudar, estudar. Mas se ele abandonar o corpo dele, o corpo dele chega uma hora que começa a gritar. E aonde que aparecem os gritos? A dor nas costas, na tensão, no seu mental que já não começa a render tanto. E aí você precisa entender que você está tendo que dar um cuidado ali para aquela questão que você não estava tendo. Geralmente eu costumo dizer para os meus alunos muito o seguinte, a gente precisa olhar para o nosso corpo como se fosse uma criança. A gente tem mania de cuidar do nosso filho de que forma? A gente se preocupa com a alimentação dele, com a diversão dele, com o momento de descanso. A gente se preocupa de colocar o nosso filho para dormir, mas você faz alguma coisa dessa com o seu corpo? Dificilmente, né? E quem é que vai te levar para toda a sua vida? O corpo. É o seu corpo. Então assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com pessoas assim, acima de 50 anos, 60, 70. Eu tenho alunos de 87 anos. Então assim, e o grande segredo da pessoa que vive muito e com qualidade é a pessoa que vem cuidando do corpo, da alimentação, também junto com todo o resto da vida. Porque, por exemplo, nesse momento de concurso, o que acontece? A pessoa acha, primeiro a pessoa está muito preocupada com o quê? Com uma profissão, com ganhar dinheiro. E a gente vê muito isso, pessoas novas, jovens, né? Porque para mim, 40 anos ainda é jovem, tá gente? Sem dúvida. Com 40 anos e pessoas infartando, né? Então assim, por que isso? Porque existe alguma coisa lá atrás que deixou de fazer. Então todo momento em que a gente abandona o nosso corpo, ele vai gritar. E ele vai gritar dessa forma, através das dores. Só que a medicina é maravilhosa e injusta por um outro lado. Por quê? Quando você tem uma dor nas costas, você vai lá e tá com relaxante muscular. Toma uma dor pra dor. E aí você vai burlando o seu problema. Você vai tampando uma coisa que tá ali pedindo pra aflorar. E você, não, peraí. Essa dor hoje não. Aí relaxante muscular. Aí você começa já o intestino não funcionar, mas você também não tá nem aí. Você tá preocupada, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de filhos. Você tem que, né? Que é uma frase que hoje em dia todo mundo fala 24 horas por dia, né? E nesse você tem que, o nosso corpo, ele vai ficando totalmente abandonado. E aí nessa história, eu comecei a olhar esse movimento das pessoas. Eu falava, gente, não, para. Olha pro seu corpo, pelo amor de Deus. Então assim, qual é a minha função hoje? Diego, sinceramente, assim. É trazer pras pessoas uma reconexão com o corpo, né? Acho que a minha função, aquilo que eu tava te falando no começo, né? Eu escolhi a profissão de educação física, porque nós, educadores físicos, nós temos essa missão. De ensinar as pessoas a cuidar do corpo com mais eficiência, pra que ela não venha a adoecer e precisar de um médico. A gente é meio rival de médico, digamos assim. Porque a ideia é você precisar de médico o mínimo possível. Assim, por emergências. Graças a Deus que existe a medicina. Mas tem muita coisa que a gente poderia estar evitando, mas que a gente não evita. Fazer o preventivo. Preventivo. Exatamente. Porque geralmente a medicina tá ali pra apagar o incêndio, né? Exatamente. Quando o problema já aconteceu. Mas as pessoas tão fazendo o contrário, né? Você toma remédio pra dormir, aí você não consegue acordar, aí você toma remédio pra acordar, você toma café. Aí você vai numa onda de medicações, se mantendo, né? Dessa forma. E chega uma hora que vem os grandes problemas de saúde. Que aí pra você tratar fica muito mais difícil, né? Acho que tudo reflexa um pouco do imediatismo dessa geração. Porque se as pessoas começarem a enxergar... Porque eu passei por isso, eu já sofri muito de saúde. Se as pessoas começarem a enxergar com um investimento, porque uma hora a conta vai bater. Eu olho às vezes assim pro Ramon, a gente tem uma diferença pequena, né? De três anos, mais ou menos. Mais ou menos uns três anos. Na carteira, no documento ou na feição? Na feição a diferença é maior. Mas é mais ou menos uns três anos. Então é justamente naquela fase que o metabolismo começa a cair, começa a se sentir... Então eu falo pra ele, ele falou, cara, se cuida aí pra você não se ferrar que nem eu. Porque hoje eu tô precisando de cuidado. E aí ele fala, não, mas eu como essas porcaria, não sinto nada. Não sinto nada. Não sei de nada hoje. É aquela coisa, o imediatismo. O imediatismo é um remedinho pra dor resolve. Exatamente. Mas em pouco tempo a gente começa a colher os frutos. Eu financio o Dorflex. Por que que o meu maior público, as pessoas que eu mais atento, são pessoas acima de 50 anos? Porque é o que você falou. Você tem quantos anos? 31. E ele? 28. 29. Você já começa a perceber que o seu corpo começa a ser mais exigente do que o dele. O dele topa mais as paradas. É que nem adolescente, né? Que vai pra... É um menino. É. E quando a gente vai, não digo, a gente tá envelhecendo desde que nasce, né? Mas com o passar do amadurecimento, a gente começa a ser mais seletivo e a tomar mais cuidado com as coisas que a gente faz na nossa vida. Então, por exemplo, baladas que a gente ficava até 7 horas da manhã, a gente já não dá mais conta. A gente começa a pensar, não, peraí, tá, eu vou ficar na festa até 7 horas, mas e aí, o meu dia seguinte, como vai ser? Quando você é novo, você não tá nem aí, você emenda uma noite na outra e tudo vai. A minha vida já mudou, eu aguentava mais, hoje em dia não aguento tanto mais não. Eu? Eu não dou conta. Se eu fizer isso, acho que eu adoeço, fico de cama. A pena que você pegou no ponto específico, o termômetro dele e a resistência na balada. Já tá percebendo por ali que já não tá tão bem. Eu emendava uma na outra, mas... Então, eu fazia isso. Na época que eu ia pra carnaval, eu ia pra Recife, gente. Eu ia, emendava um dia, eram quatro dias de carnaval, quatro dias sem dormir direito. Se eu imagino hoje eu fazendo isso, eu falo, gente, não, e hoje eu ainda sou muito seletiva. Como eu gosto mais do dia também, eu falo, eu vou fazer isso, vai valer a pena pra mim? Então, assim, eu só vou realmente pra alguma coisa, assim, à noite, pra ficar muito tempo, se realmente for muito bom. Se eu vejo que aquilo ali eu não vou curtir... Então, assim, quando a gente vai amadurecendo, não digo envelhecendo, é... A gente começa a ter mais esse cuidado, porque a gente sabe que o corpo vai cobrar lá na frente. E, na verdade, quanto mais velho a gente vai ficando, ele começa a cobrar mais rapidamente, né? Então, quando você é jovem, você passa uma semana aí em baladas e o seu corpo não sente tanto. Quando você vai envelhecendo, você, no dia seguinte, seu corpo, você já fica como se estivesse doente. Já não tá valendo mais a pena, né? Exatamente. E aí, assim, diante de tudo isso que a gente tá falando, eu digo, assim, que... Aí, no caso, vocês me chamaram aqui pra gente falar um pouco pras pessoas que são estudantes e tal. Eu faço, eu indico pras pessoas sete hábitos que eu julgo que são, assim, os hábitos pra alta performance e tudo que você quer na sua vida. No nosso caso aqui, é pensando alta performance para os estudos, né? Pra você ter um bom resultado no seu concurso. O que você deveria fazer, na verdade, com o seu corpo pra você ter um bom resultado? Antes até de você continuar, deixa eu destacar, então, os maiores sintomas do concurseiro. Porque aí, o que eu quero saber, esses sete hábitos, eles vão, de alguma forma, ajudar nesses sintomas. Sim. Quem é o concurseiro hoje? É a pessoa que vive de ansiedade, e é normal porque tá com a expectativa de passar a resolver problemas financeiros ou o sonho que quer passar num concurso, estabilidade, dores nas costas, porque isso dá muitas horas do dia. Aqui nós temos o kit. O kit já tá pronto. Porque é a pessoa que tá lendo ou tá vendo no computador muita tela. Aí, a pessoa que sofre de insônia por conta da ansiedade. Estresse, né? Estresse pra caramba, quer virar madrugada. Alimentação, geralmente, é uma porcaria. Então, saúde acaba também pesando bastante. Então, esse, geralmente, é o perfil, claro, não de todo mundo, mas da maioria dos concurseiros. E tem os caras que tomam café pra caramba, ritalina. Tomam café energético, ritalina. Às vezes a pessoa nem tem nenhum problema, mas tomam achando que isso vai aumentar o desempenho mental, a performance, a memória e tudo mais. Então, aí, esses sete hábitos, você acha que de alguma forma vai ajudar esse perfil? Totalmente, porque esses sete hábitos, eu pensei em equilibrar a pessoa exatamente naquilo que eu falei lá no começo. Quando a gente se desequilibra, que a gente entra num processo de medicação e de usando coisas externas pra nos equilibrar, tentando se equilibrar. Mas o verdadeiro equilíbrio, qual é? É você cuidar do seu corpo, do seu exercício, do seu descanso. E sabe o que? Uma coisa muito importante da nossa mente. O que a gente tá colocando na nossa mente? A gente, que você fala, a história da ansiedade, né? Essa história da... Às vezes, até mesmo a depressão, né? Então, assim, as pessoas estão indo muito pros extremos. O mundo tá demandando muito da gente, né? O mundo tá pedindo pra que a gente fique conectado nessas mídias, em tudo, 24 horas, né? Gente, eu vejo que tem pessoas que... É assim, ó. No avião, né? A gente vindo pro avião, a pessoa não consegue se conectar. Criança, hoje em dia, né? Viciado ali no celular. Imagina, isso aqui é informação na nossa cabeça o tempo inteiro. Isso é o quê? É um ponto de estresse. É um ponto que tá te ensinando a não relaxar, não relaxar. Aí, quando o seu corpo não relaxa, não relaxa, não relaxa, você... E o seu corpo é cheio... Aí eu falo, nós temos milhares de ossos no nosso corpo, milhares de músculos, que são feitos para serem usados. Quando você não usa essas articulações e essas musculaturas, elas começam literalmente a travar. E é aí que começam a vir as dores no corpo. Ou ela trava por falta de uso, ou ela trava por estresse, por cargas ali. Por exemplo, no caso de quem tá estudando, uma postura errada, né? Você tá na mesma posição, tempo, durante muito, muito tempo. Então, vou falar aqui sobre... A gente precisa mudar um pouco as posições durante os estudos, né? Dar uma alongada, uma relaxada, pra você voltar a ter eficiência. E aí, assim, por que eu falo isso também? Eu já tive um outro momento da minha vida. Eu, como sou professora de educação física, eu tive uma academia de dança também. Eu já trabalhei de uma outra forma. Eu usava muito o meu corpo. E, às vezes, eu chegava em casa, meu corpo todo destruído. Eu tinha tanta dor, mas tanta dor no meu corpo, que eu não conseguia dormir de dor. E, assim, eu alongava. Eu alongava. Dava aula de dança. Eu fazia trabalho de fortalecimento muscular, mas era demais. Então, à noite, o meu corpo tava literalmente estressado por fadiga mesmo muscular. E eu tomava muito relaxante muscular. Ele, falando de relaxante muscular, tomava direto. Porque era a forma que eu encontrava pra conseguir dormir. Mas o que que acontece com o relaxante muscular? Eu não sei se você já teve isso. Ele ataca o estômago. Quando, porque eu tomava o relaxante muscular, que era anti-inflamatório também. Os anti-inflamatórios atacam o estômago, né? Comecei a ter dor no meu estômago. E aí, uma vez, eu até fui. Eu achava que eu tinha fibromialgia. Porque tudo doía, né? Eu falava, gente, não é possível. Isso não é normal. Aí, eu fui num reumatologista e ele falou, você não tem. Mas ele me passou uma sequência de 15 dias tomando relaxante muscular. Relaxante, só o relaxante muscular. Sem o anti-inflamatório. Meu intestino não funcionava. Porque o que que é o relaxante muscular? Relaxa tudo. A função de contração do intestino parou de acontecer. Então, é isso. A medicação, ela provoca isso na gente, né? Você resolve um problema e provoca outro. Tá o tempo todo assim. Aí, teve um momento na minha vida que eu falei, para. Sabe? Eu vou me cuidar. Eu tenho muito isso em mim. E aí, foi quando eu comecei a desenvolver o trabalho do alongamento antes de dormir. Eu sentava na beirada da minha cama e fazia uma sequenciazinha de alongamento ali. Eu sempre trabalhei muito. Sempre fiz yoga, tai chi chuan também. Aí, eu comecei a trazer um pouco do que eu já tinha aprendido e vivido na minha vida pra me cuidar. E aí, eu comecei a entender. E aí, eu falei assim, poxa, peraí, eu alongo aqui. Já teve dias de eu adormecer em posição de alongamento, com articulação assim, levando o pé atrás. E eu acordar com o pé com câimbra, porque tava na posição de tanto que os alongamentos antes de dormir me relaxavam. E o que que é legal de você fazer essas coisas antes de dormir, é que te desconecta da tua mente. Da tua mente que eu chamo de macaco louco, porque às vezes a nossa mente parece macaco louco, né? Fica pulando de galho em galho, eu tenho que ir, eu ia, eu ia porque era isso, porque... A minha sim. E aí, você não para, né? Quando você faz um alongamento, um exercício ou a massagem com a bolinha de tênis mesmo que eu falo, você tá ali cuidando do seu corpo, prestando atenção na respiração naquele momento. Ou faz uma meditação, você, como você tem que prestar atenção naquilo, sua mente meio que desconecta e você consegue realmente cuidar do seu corpo. E por que você precisa fazer isso? Porque você precisa ter momentos de soltar, de distensionar e de relaxar. Porque o que que acontece? A gente tá só contraindo, tensionando, contraindo e tensionando. Isso aqui te leva pro movimento de estresse. E hoje em dia a gente sabe que o maior... Assim, a maior razão de morte súbita é o estresse, né? E outras doenças que são provocadas pelo nível de estresse das pessoas, né? Então, a gente precisa encontrar alternativas pra fugir do estresse. E aí eu criei esses sete hábitos, que são hábitos que eu uso na minha vida. E assim, eu não só dou aula, né? Eu sou atleta de hipismo também, porque eu ainda inventei de fazer um esporte ousado depois de velha, né? Você até comentou que você caiu recentemente do cabelo. Caí e não tive uma lesão muito séria, porque eu faço um treinamento que eu me cuido, né? Porque é o que eu falo, a gente precisa estar forte e estar flexível. As duas coisas. Porque, por exemplo, tem muita gente que vai pra academia, mas não gosta de alongar. E não gosta de trabalhar com a flexibilidade. E tem muita gente que adora alongar, mas não gosta de fortalecer. As duas coisas são importantes. Eu vou chegar lá e vou falar sobre isso. Aí, assim, quais são os sete hábitos, então, né? Porque eu falei os sete hábitos, assim. Eu digo que são sete hábitos mágicos pra você ter alta performance naquilo que você quiser. Então, primeiramente, é o que eu faço. Eu acordo todos os dias e faço uma sequência rápida de alongamento. E esse alongamento que eu falo é um alongamento rápido mesmo, né? É uma hora de alongando, não. É um alongamento ali pra acordar seu corpo, despertar, trabalhar a elasticidade muscular e falar assim pro seu corpo, opa, vamos acordar? A ideia do espreguiçar, né? Porque, você vê, vocês já viram algum animal abrir o olho e sair correndo? Não. Não existe. O que os animais fazem quando eles acordam? Aquela espreguiçada. O que eles fazem? Eles alongam. E a gente não. A gente pula da cama e sai fazendo mil coisas. E a gente diz que nós é que somos os inteligentes, né? Então, assim, o ser humano foi perdendo essa conexão com o próprio corpo, né? Então, o meu chamado hoje é pra isso. Vamos reconectar, né? Eu indico fazer uma meditação logo de manhã cedo. Por quê? De manhã cedo, você vai começar o seu dia, você vai preparar a sua mente pro que vier, né? Você não sabe o que vai acontecer no seu dia. Você tem o seu planejamento. Mas tudo pode acontecer, né? O dia pode ser maravilhoso, mas o dia pode não ser tão bom. E quando você treina a sua mente pra você se equilibrar, aí sim você se prepara pro seu dia. Então, por isso que eu gosto de fazer a meditação logo cedo. Porque o que é o meditar? O meditar é você fazer qualquer exercício em que te tire dos pensamentos de tudo fora. Aí tem gente que fala, ah, eu preciso meditar uma hora, duas horas. Existe esse tipo de meditação, mas não tem que ser só essa meditação. Existem meditações com cinco minutos você consegue desconectar a tua mente, né? A ideia do meditar aqui que eu digo é você desconectar a tua mente pra dar uma limpada, pra você relaxar e você ter ali um espaço no seu HD. Pra quê? Pra você planejar o seu dia. E com certeza todo concurseiro deve ter metas, né? Metas, você já deve ter falado aí de... Bastante. Não tem aquele negócio dos sonhos. Cartaz dos sonhos. Cartaz dos sonhos, né? Então, assim, se a gente não tem meta, a gente não sabe pra onde a gente quer chegar. E se a gente não sabe pra onde a gente quer chegar, pra onde a gente vai. O corpo também não entende, né? Nossa mente também não entende. Então, você tá fortalecendo as suas metas todos os dias. É extremamente importante. O que normalmente a gente faz, que é fácil pra todo mundo fazer, é... A gente tá sempre reforçando os nossos medos, né? Você acorda pensando em alguma coisa que você tem medo. Ou... Não digo que você acorda, mas com certeza ao longo do seu dia, você vai se deparar com muitas situações em que você vai tá pensando mais. Nos teus medos, nas tuas raivas, na sua... Na sua desconfiança do mundo, né? E todas essas reações emocionais, elas vêm contra a gente. Contra os nossos objetivos. Se a gente quer, na vida, conquistar alguma coisa, a gente tem que começar a trabalhar aqui. A mente. Então, por exemplo, eu sou educadora física. Daniela, você é educadora física, o que você tá aqui me falando de mente? Porque se um atleta, ele não cuida da cabeça dele, ele não vai pra lugar nenhum. Sim. E o que você tá falando tem tudo a ver pelo seguinte. O medo, ele acaba travando. Qualquer pessoa, né? Só o concurseiro, não. Porque o medo nada mais é do que um gatilho pra ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que a gente ficar focado no futuro. Nem sabe o que vai acontecer. Ah, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Será que dá tempo de esgotar o digital? Será que não dá? E isso acaba fazendo o quê? Gera um medo e o medo trava. É um enchento de auto-preservação. Por que que eu vou se aqui tá confortável? Já travou a pessoa. Sim. Então, se ela não cuidar do medo, ela não vai pra frente. Não adianta. Então, esses hábitos que você tá destacando, vai trazer a pessoa pro presente, né? Vai tirá-la do futuro e trazer pro presente. O segredo pra evitar a ansiedade é ficar no presente. E nessa história dos... Que tem o medo, mas você foi falando e eu fui lembrando de uma coisa. Outra coisa que mata as pessoas são as crenças. Sim, sem dúvida. Porque o que que é o meditar? É você não pensar nem no passado e nem no futuro. Você pensar no presente. É no presente que a sua mente cria. Tanto é que hoje tá na moda, né? Física quântica, cocriação. O que que é a cocriação? Que muitas vezes as pessoas não conseguem cocriar. As pessoas não conseguem cocriar porque elas estão o tempo inteiro no futuro. E você não cocria no futuro, você cocria no presente. Tanto é que nas minhas meditações que eu ensino, eu ensino que você tem que imaginar que você já conquistou hoje. Você não tem que imaginar que você vai conquistar amanhã o concurso público. Quando você for cocriar, que você quiser cocriar, você tem que pensar que você tá hoje vivendo essa história. Se você imagina que amanhã você vai viver, tá aí. Isso é uma coisa das pessoas mais antigas. Eu não sei se vocês conviveram com gente assim. Quantas pessoas, isso é muito quem passa em concursos, alguns que passam em concursos públicos, tem isso. Eu vou ser feliz quando eu aposentar. Projeta a velocidade na aula. Eu quero quando eu aposentar, eu vou ser feliz. Tem muito hoje em dia. Gente, e se você não viver amanhã? Então, assim, a gente precisa entender que projetar o futuro é importante. Mas se você não pensar na sua felicidade hoje, você quando chegar no amanhã, você vai olhar pra trás e vai falar assim, meu Deus do céu, por que você não aproveita? Roberto Chinachique fala muito disso. Ele trabalhou com muitos pacientes terminais. Ele fala que existem três lamentações das pessoas que estão perto de morrer. Uma é não ter aproveitado os sonhos que gostaria. A outra é não ter vivido com a família o que gostaria de ter vivido. E a outra... Esqueci. Nossa, isso é forte, hein? Ele conheceu pessoas ali já no estado terminal. Mas ele focou muito nessa história de, primeiro, conviver com os familiares. Por que que acontece? Às vezes a gente fica focando tanto em, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso. Aí você abandona seus filhos, sua família, de dar atenção pros que estão ali te amando, né? Porque você precisa conquistar algo, algum bem pra essas pessoas. Mas e aí? Aí chega uma hora que você tem o bem, você tem tudo, mas você não tem mais energia pra viver com essas pessoas, né? E o que que são esses sete hábitos que eu trago aqui pras pessoas é? Dá pra gente fazer tudo. Dá pra gente fazer tudo. Né? Mas a gente não precisa ter, assim, intencionar uma única coisa na nossa vida. As pessoas têm muito isso, né? Eu vou só estudar. Aí a vida é só estudar. Não fala comigo que eu tô estudando. Então, se você não consegue dar um bom dia, né? Amoroso por uma pessoa. Você não consegue parar um pouquinho pra ensinar seu filho a botar um cadastro no tênis. Assim, você não vai morrer de parar ali. Agora, ok, vai ficar dando atenção pra família o tempo inteiro. Você não vai estudar mais. Então, o que que dá pra você abrir mão? O que que não dá? É tipo assim, você parar um pouco e falar assim, peraí. O que que eu posso fazer de forma equilibrada? O processo não precisa ser tão dolorido assim, né? Exatamente. Então, pode ser prazeroso o processo, né? Exatamente. Porque também, sabe por quê? Quando a gente intensifica muito numa única coisa, a gente começa a ter um outro sentimento que também não é positivo pra gente, que são as culpas. Né? Poxa, eu tô aqui estudando, eu sei que isso aqui é importante pra mim, mas tô abandonando minha família, tô abandonando meu marido, tô abandonando sei lá quem. E aí você não sabe. Se você estuda, se você fica, não é melhor equilibrar então? Nem que você demore a passar num concurso, mas que você consiga fazer tudo, né? Enfim, dessa forma como eu penso. Eu não sei como vocês que indicam as pessoas pra estudar, né? Porque o que você acabou de falar gera paralisação, né? E a pessoa reforça a crença limitante. A culpa reforça a crença limitante. Pô, eu não sou capaz, eu não consegui, eu não dei atenção. Ela vai reforçando aquilo o tempo inteiro. E a história da crença limitante, você vive muito no passado. No passado. O boletim desse meu filho é bom em artes e educação física, o resto é uma desgrama, né? E aí você fica com aquilo na tua cabeça e você fala, nossa, olha só, eu nunca fui bom pra estudar. Mas, quando a gente começa a entender que cada um tem o seu talento, e eu entendi muito isso quando eu fiz educação física, tá? Até eu entrar no meu terceiro grau, eu era aquela aluna mediana. Eu estudava pra passar e eu amava dançar, né? Eu era bailarina e tal, né? E a minha dedicação era... Eu digo que eu fui uma atleta perdida. Porque se eu morasse nos Estados Unidos, com certeza eu teria sido atleta de ponta. Porque eu sou aquela pessoa que eu foco e eu vou na parte do treinamento físico mesmo, né? E eu virava épocas, assim, que eu tava muito apaixonada pela dança, eu virava pra minha mãe e falava assim, mãe, os estudos tão me atrapalhando na dança, mãe. Eu já era o contrário, né? Eu falava assim, tá me atrapalhando, porque eu tenho que parar de estudar, eu tenho que parar de dançar, eu tenho que faltar os meus ensaios, porque eu tenho que estudar pra prova, eu tenho que passar de ano. Mãe, os estudos tão me atrapalhando na dança. E aí, eu achava que eu não gostava de estudar, né? Porque, assim, era isso. O meu segundo grau, eu até brinco com as minhas filhas, porque as minhas filhas, elas estudam bem. Até uma acabou agora o terceiro ano, eu falo, nossa, minha filha, ainda bem que você puxou seu pai, porque eu... Mas aí, quando eu entrei na faculdade, a chave virou totalmente. Eu não tinha uma matéria que eu não, sabe, não me acabasse de estudar, e era fisiologia, anatomia, coisas muito difíceis que muitas pessoas falam assim, nossa, eu odeio isso. Eu amava, e eu estudava com paixão. Então, assim, quando você tem paixão naquilo que você faz, pode ser a coisa mais difícil do mundo que você vai fazer. O que muitas vezes acontece é que as pessoas ficam batendo cabeça naquilo que ela tem que ir, mas não necessariamente é o que é o talento dela mesmo, né? Então, assim, é claro que num concurso público, as pessoas vão ter que passar por situações difíceis, né? E a gente, com certeza, tem que estudar coisas que não são tão, assim, gostosas, né? De estudar, porém, é você colocar na sua cabeça, eu preciso fazer? É que nem ir no dentista, né? Quem gosta de ir no dentista? Quem gosta de tomar uma anestesia? Aí você vai ficar que nem uma criança chiliquenta se debatendo ou você vai enfrentar o problema? Exato, porque hoje se vende muito, numa autoajuda barata, que você tem que fazer só o que você gosta, não é isso? Veja, exercer a vocação é algo extremamente prazeroso, mas sabendo que no meio do caminho vai ter coisas ruins pra fazer, tem que ser feito. Só que quando a gente gosta, quando tem vocação, a gente acaba fazendo as coisas difíceis com positivismo, com otimismo e tudo mais, né? Eu, por exemplo, depois de muitos anos, eu consegui hoje me encaixar naquilo que eu gosto de fazer. Tem muita coisa chata e ruim? Tem, mas é outra vibe pra gente fazer, né? Então é isso, você não é viver fazendo o que gosta, é exatamente o que você falou, essa questão do equilíbrio, a mentalidade total. E assim, nessa história do estudo, eu vejo as pessoas hoje em dia muito mimadas. Muito, muito. Muito mimadas, assim, ai, eu tenho que fazer isso, não quero. Faz pra mim. É, e assim, cara, tu tem que fazer, faz. Já solta um palavrão. Sabe? Então, tipo assim, eu sou muito assim, sabe? Na verdade, eu tenho uma dificuldade, eu não conseguiria fazer psicologia, porque eu não tenho muita paciência pra quem fica se lamentando muito, sabe? Até mesmo pelo fato de eu não me lamentar, então eu tenho uma certa dificuldade com aquela pessoa, e eu falo, poxa, sabe? Para de se lamentar e faz o que precisa fazer. Dor no corpo todo mundo tem, dor de estudar todo mundo tem, né? Então assim, você, claro que você tem que entender, quando eu falo, por que que é a meditação no final das contas? A meditação, ela vai te trazer contato exatamente com isso, com as suas dores. E como você vai vencer as suas dores pra que você possa fazer diferente, né? Eu não tô aqui falando que você não tem que sentir as suas dores. Você tem as suas dores, mas as suas dores não tem que ser maior que tudo. E às vezes as pessoas têm isso. As dores são maiores que, ai, a dificuldade é maior, sabe? Ai, porque tem gente, eu que às vezes convivo com muitas pessoas mais velhas, já viram aquelas beatinhas que, reunião de senhoras, né? Na casa, assim, de alguém. Uma fala da dor na lombar, ah, não, porque eu tenho uma bursite, ai, ai, então assim, as pessoas têm que, acho que pelo fato de se sentirem amados, desejados, elas têm que ser melhores do que outras, inclusive na dor. Na dor, sentir mais dor. Quem que dói mais? Porque você ser uma pessoa alegre e feliz, parece que é feio, não pode, né? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, né? E sobre os hábitos, você já falou de dois, você falou alongamento, meditação... Vou falar os hábitos e depois eu falo específico como trabalhar cada um, tá? Então, o primeiro hábito que eu acho é alongar. Segundo, meditação. Terceiro, fortalecer o seu corpo e cuidar do condicionamento físico, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você tornar os seus músculos fortes, outra coisa é você condicionar. O que é condicionar? Fazer aqueles exercícios cardiorrespiratórios, caminhar, andar de bicicleta, eu vou falar especificamente sobre isso daqui a pouco. O quarto hábito é cuidar da sua postura, porque muitas vezes as pessoas também fazem isso. Quantas pessoas eu vejo? Vai pra um pilates da vida, cuida da coluna. Aí volta e se estrupia tudo de novo. Então, você tem que estar atento à sua postura ao longo do dia. Pro concurseiro isso, então... Você não vai ficar cuidando da postura 24 horas, mas você tem que ter um sinalzinho de alerta pra de vez em quando você se lembrar. E quando você se lembrar, você corrigir. Ah, não, eu sou torto assim mesmo. Eu sou cocunda assim mesmo e eu vou ficar. Tem gente que ainda justifica e fica. Defende o erro. Bom, então continue com dor. É o que eu falo, sabe? Porque eu dou um exemplo, assim, de quando... Eu vou falar dos hábitos, senão eu fico interrompendo. Vamos lá. Os hábitos. Alongar. Meditar. Fortalecer. Condicionar o corpo pra cuidar do cardíaco, porque a gente estimula a circulação. Cuidar da alimentação. Que eu sei que vocês já tiveram um nutricionista aqui, né? O Ronei Araújo, falando só sobre alimentação. Excelente. Mas eu vou... Eu vou falar um pouco do que eu acho que é importante, assim, pra dar uma reforçada. Cuidar do sono, do descanso. Quando a gente não descansa, a gente não tem rendimento. E cuidar do trabalho da mente, né? Então, assim, cuidar do humor. Existe uma coisa hoje em dia que tá muito em alta, que é... Como que tá a sua vibração, né? Então, elevar a vibração, a sua vibração e a vibração do ambiente em que você está, né? Às vezes você é uma pessoa que vive num ambiente tóxico. E às vezes você quer sair daquela situação e você não consegue. Você já tá mudando a tua mente, mas o ambiente não te ajuda. Então, como que você pode mudar esse ambiente? Existem algumas coisas que a gente pode fazer pra melhorar isso. É interessante, né? Porque a gente percebe, na prática, é a vida da maioria dos concurseiros. Porque quando o concurseiro tá empregado, ele tá infeliz. Porque senão ele não estaria fazendo concurso público. Então, geralmente ele vive num ambiente tóxico profissionalmente. Às vezes tem problema na família e tal. Então, o que você tem de dica pra questões de ambiente? Hoje eu vou... Eu nem tinha colocado aqui, não. Mas eu vou falar sobre isso porque é uma técnica que eu uso. Não sei se vocês já ouviram falar do roponopono. Já ouviram falar? Não, nunca ouvi falar. Oponopono? Na verdade é o seguinte, roponopono é uma prática havaiana. Essa prática foi criada por um terapeuta, acho que era psicanalista. Ele era psicanalista lá, do Havaí. E ele conseguiu curar uma ala de doentes mentais só fazendo essa prática. E o que é o roponopono? São quatro frases que a gente fala. São mantras. É como se fosse uma espécie de um mantra que você vai emanando. Vou explicar o que é isso. E um pouco antes de falar do roponopono, qual é a minha visão? Mais uma vez, daquela história da gente sair do mimimi, das justificativas da vida. Se você começar a entender que todo problema externo, na verdade, está dentro de você, você começa a resolver muitos problemas na sua vida. O que muitas vezes acontece é o contrário. Ah, eu não passei no concurso público porque em casa não me deixaram estudar. Ah, eu não passei no concurso público porque eu tenho TDAH. Ah, eu não passei no concurso público porque eu quebrei o dedinho do meu pé, ele me atrapalhou. E a pessoa vai justificando, justificando, justificando. O que não tiver uma base escolar forte é bastante... É, né? A pessoa fala isso. Ah, minha base foi fraca. Quando você quer, quando você tem, você para de justificar. Ah, eu não consegui estudar ontem, por quê? Não. Você não conseguiu estudar ontem? Ok, agora hoje você vai fazer diferente. Porque quando a gente começa a entender que o problema está na gente, até mesmo a alta sabotagem e as meditações ajudam muito nisso, você começa a olhar melhor para você e deixar de ser safado, literalmente. Só que, qual é o nosso problema? É muito mais fácil olhar a vida do outro, né? O Diego, o Diego, ele tem sorte, gente. Ele estudou em boas escolas. Eu não posso me comparar com o Diego, sabe? Se eu me comparar com o Diego, eu estou lascada. Então, assim, eu fico olhando a sua vida, Diego, mas eu paro de olhar a minha. E por que que existem pessoas que mal tiveram escola, estudaram em escola pública e passaram num grande concurso? São excelentes pessoas hoje em dia. O que que essa pessoa teve de melhor do que você? Só a força de vontade e não teve desculpa. É a atitude mesmo. Uma pessoa que não deu desculpa para nada. Ela simplesmente fez o que precisava ser feito. Se uma pessoa fez, ela mostrou que é possível, né? Acabou. E um consegue, todo mundo consegue. E todas as pessoas de sucesso, aí eu vou falar do Napoleon Hill agora, né? Todas as pessoas de sucesso, elas têm isso. Elas não justificaram os erros. Elas foram atrás. E aí, falando de Napoleon Hill, que é um cara que tem vários livros, né? Um deles é Quem Pensa e Enriquece. O que que ele fez? Ele estudou a mente de milhares de empresários americanos. E ele começou a entender como que a cabeça dessas pessoas funcionava. E ele começou a estabelecer e entender padrões de comportamento. Que é exatamente isso. Então, aí ele, no livro dele, ele começou a descrever o que que essas pessoas faziam para se tornar pessoas de sucesso. E uma das atitudes que a pessoa de sucesso tem é essa. Ela não encontra no outro justificativas para aquilo que ela não está dando conta de fazer. É doloroso a gente olhar para a gente, para as coisas que a gente não dá conta de fazer. E às vezes se sentir incompetente, né? Mas também aí vem o nosso olhar de cuidado e de carinho com nós mesmos. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ficar se chibatando todo dia. E olha como eu sou um condenado. Olha o que que eu fiz de besteira. Não, pelo contrário. A minha indicação são sete hábitos para você ter auto-performance. E um dos hábitos para ter auto-performance é você olhar para você com amor, com carinho. Porque muitas vezes a gente está precisando disso. A gente está precisando de colo, de amor e de carinho. Mas de nós mesmos. Porque existem aquelas pessoas que não têm desempenho. Por quê? Se julgam demais, se cobram demais, né? E elas se... Se param, se flagelam. Se auto-flagelam tanto que elas não têm desempenho por isso, né? Então, para essas pessoas, eu geralmente falo, você precisa relaxar. Você precisa ser mais amoroso com você, né? E aí, assim, o que que é o alongar? O alongar... Aí eu já vou entrar no conteúdo mesmo. Pode? Claro. O alongar é você entender que a vida pode ser flexível, né? Eu vejo muitas pessoas com muita dificuldade hoje em dia nessa flexibilidade, né? Se eu vou começar a estudar para concurso, quem não teve filhos é muito assim. É muito fácil não ter filhos, né? Porque você vai lá e fala, bom, hoje eu vou fazer... Eu vou estudar oito horas e vai a pessoa crava no tempo... Eu falo, nossa, essa pessoa é demais. Agora, quem tem filho consegue fazer isso? Não. Então, assim... E é um grande barato, eu acho que, da maternidade, da paternidade. A gente tem que ser flexível, né? A pessoa quando ela vive sozinha e quando ela só conta com ela mesma, ela consegue estabelecer metas de forma mais fácil, porém ela se torna muito inflexível. E o que a inflexibilidade traz de coisas ruins para o nosso corpo? Ela faz com que a gente tenha dificuldade de aceitar, por exemplo, as perdas. Quando você foi lá e estudou, pra caramba, você sabia tudo da prova, mas você teve lá duas, três questões que você não se deu bem e aquilo foi diferencial para você não ter passado no concurso. Marca a pessoa. E você fala, meu Deus, que absurdo, não era isso, eu sou uma meleca, aquelas coisas todas que as pessoas se julgam. Mas o que é a flexibilidade? É você olhar para aquela situação e entender onde você errou e talvez, eu tenho muito isso em mim, eu estava conversando até com uma aluna minha, uma aluna essa semana inclusive, muito chateada porque não se deu bem numa prova de concurso. E eu conversando com ela tentando entender e ela lá e chorava e chorava, eu falei, vem cá, você já parou para pensar que talvez não seja esse, esse órgão específico que seja o órgão em que você está designada, talvez o outro concurso que você vai fazer vai ser um lugar onde você vai ter mais aceitação, você vai se encontrar. Às vezes a gente tem muito isso, a gente fica batendo numa tecla de uma única coisa, mas talvez o destino esteja levando a gente para um outro momento. Foca tanto no resultado que quando não vai. Mas aí o alongamento ele vem muito nisso e o alongamento ele traz essa coisa do flexibilizar o seu corpo, né? O estudante, a pessoa que fica muito tempo sentada, estudando, trabalhando, ela tende a tensionar muito os músculos do corpo. Aí vem as dores nos ombros, na cervical, nas costas, na região lombar. Quando você faz sequência de alongamento na hora que você acorda, durante o momento de estudos e até antes de dormir, que é o que eu indico no treinamento aí do curso que a gente vai fazer, vão ter, né? Esses treinamentos, a pessoa começa a ter um corpo mais flexível. E esse corpo mais flexível vai te permitir ficar estudando por mais tempo até, né? Vai te tornar mais tolerante para as coisas. Tolerante até, que é uma coisa que é interessante, para te evitar as lesões. Aí você falou a história de eu ser atleta, né? Eu caí do cavalo, por exemplo, há duas semanas atrás e eu tenho certeza que eu não me lesionei mais feio porque eu faço alongamento todos os dias. Então, o que é um músculo flexível? É igual uma bexiga de aniversário. Não sei se vocês já passaram para o balão. É muito, já. Quando você pega um balão, zero bala, ele é novo. O músculo é novo. Vamos imaginar que o balão é um músculo, tá? E você pega a bexiga e você sopra de uma vez, sem ter dado aquela alongadinha nele. Bem mais difícil. O que acontece às vezes com o balão? Ele estoura. E isso acontece com a nossa musculatura. Por exemplo, caiu um negócio aqui, eu pá, peguei. De uma vez. Se você não está com o corpo pronto, é nessa pegada de um objeto no chão que você trava as costas. Aí tem gente que fala, ah, eu travei as costas porque eu fiz um movimento brusco. Não. Você travou as costas porque você não estava flexível. Porque se você tivesse flexível, você não teria travado as costas nesse simples movimento. É. Né? Então, assim, esse tombo de cavalo que eu tomei, que foi um acidente. Muitas pessoas poderiam ter tido esse tombo e fraturado uma vértebra, fraturado bacia. Eu não fraturei porque, primeiro, eu tinha uma musculatura forte, que é outra coisa que é importante, que eu vou falar sobre fortalecimento celular. Mas também flexível. Então, quando a gente tem flexibilidade no nosso corpo, a gente evita um monte de dores. Ainda mais porque muitas dores no nosso corpo acontecem por falta de movimento. Então, você não tem movimentação no seu corpo e o seu corpo começa, literalmente, a travar. E aí você começa a perder a mobilidade articular. Então, pra você melhorar a mobilidade articular, você precisa alongar. Imagina que você mexa muito com a resistência, né? Porque o concurseiro, ele estuda há muito tempo na mesma posição. Acho que eu sou de ver histórias aqui, né? O Meirelles falou isso, que chegava a tomar injeção pra dor. É. Ficar tanto tempo ali na mesma posição, talvez, não sei, talvez se fosse o caso de alongar, já aumentaria a resistência e a qualidade, né? Eu iria menos. Então, eu não falei lá no início que eu tinha muita dor e eu partia pro relaxante muscular? Sim. Hoje em dia, gente, pra eu tomar um relaxante muscular, tipo assim, nesse dia de tombo do cavalo, eu tomei, porque também foi uma coisa meio que over, né? Mas eu resolvo muito minhas dores musculares só alongando. Claro. O alongamento, ele resolve o problema. O que que eu faço hoje em dia? Eu alongo. Não resolveu? Alongo o dia seguinte. Não resolveu? Eu tomo relaxante muscular. Em último caso. Então, tipo assim, porque é pra isso que servem os remédios. Os remédios servem pra você ir pro extremo e não você já usar o remédio no primeiro momento. Você usa o remédio no primeiro momento e você passa a deixar de cuidar do seu corpo. Então, por exemplo, uma postura que você tá fazendo, que você tá provocando a dor, você continua fazendo porque você não tá sentindo que você tá com dor. É, vai só maquiando os sintomas. É que nem um animal. Os veterinários não gostam de dar relaxante muscular pro animal. Quando ele tá machucado, deixa sentindo dor. Porque ele sentindo dor, ele vai poupando o corpo dele e ele vai se cuidando. Mas a gente não. A gente vai lá e toma o remédio, para e continua forçando. Então, o alongamento, ele vem, ele ajuda a gente nesse sentido, tá? De ajudar a gente a relaxar, organizar a postura. Alongamento organiza a nossa postura demais da conta, né? Tanto é que eu faço muito alongamento na vida e todo mundo fica. A Daniela parece que tá dançando balé o tempo inteiro. Mas não é. É uma coisa tão natural minha que eu me mantenho nessa postura. Não é porque eu fico... Não, peraí, eu tenho que manter a postura. Não é. É isso. É porque você traz a coisa pra teus hábitos e aí se torna um hábito mesmo. É você organizar a sua postura, você ter um cuidado na hora de sentar, não sentar de qualquer jeito. Eu, por exemplo, quando eu vou assistir um filme, eu não consigo assistir um filme na mesma posição. Eu fico deitada de lado, daqui a pouco eu viro pro outro lado, daqui a pouco eu viro de frente, daqui a pouco eu sento. Eu tô sempre mudando de postura. Quando eu chego num cinema que eu não consigo me mexer, eu fico muito alongada. Sabe? Então, assim, ah, é mania sua. Não é mania. É porque meu corpo vai me pedindo e eu vou respondendo, sabe? E eu acho que a gente precisa ter esse olhar pro corpo. Ter essa conversa. Né? E é isso. Ele traz... Aí o que acontece quando você começa a alongar muitas vezes ao dia? Você começa a ter consciência do seu corpo. Então você começa a entender, nossa, eu não vou fazer isso, não. Olha como eu tô sentado no carro e tá esquisito, né? Aí você começa a prestar atenção no seu corpo ao longo do dia e você vai começando a respeitar mais o seu corpo. Aí você vai tensionando menos. E você vai precisando apagar menos incêndio. E aí vai. É um cuidar de... Por que meditar? A meditação é interessante, né? Porque, assim, claro que eu não vou dar spoiler, mas tem muita meditação aí que a Daniela explicou no curso. Pra tirar crença limitante, pra quebrar mitos, que é o que a maioria dos concurseiros tem, né? Inclusive, até durante a gravação, o Ramon tava utilizando a meditação pra desbloquear as crenças dele e arrumar uma esposa. Então, eu já vou abrir aqui a campanha. Agora a gente vai fazer o Tinder do The Per Podcast, mas pra casar. Então, as candidatas mandem aqui os seus currículos. Podcast.profdiegopureza.com.br Mandem lá suas propostas, mandem lá o que vocês têm de qualidade, mandem os defeitos também. Porque agora o Ramon abriu as portas do coração, tá? Desbloqueou completamente. Ô, Diego, aproveita e já explica desse curso. Você falou três, quatro vezes aí por cima. Ah, é assim. Explica aí, vai. Nós temos um curso. Eu imagino que quando sair esse bate-papo ainda não vai... Talvez esteja, vou ver se tiver, a gente coloca na descrição. Que é o treino da aprovação. Que é a galera que tá estudando pra concurso público. É que não sabe como estudar, se organizar e tudo mais. Então, resolve todos os problemas do concurseiro. Desde organização, mentalidade, métodos de estudos, memorização. E nós temos alguns especialistas que foram convidados pra realmente enriquecer o curso. Então, o Tiago Pereira tá lá pra falar de inteligência emocional. Rony Araújo vai falar ali de saúde, alimentação, sono. A Daniela hoje aprofundou bastante ali em técnicas de meditação, alongamento e uma aula muito prática, tá? Então, assim, é o ciclo completo. Que como a Daniela destacou, o que você vai buscar? Equilíbrio. Não vai ser um bitolado ali de acabar com a sua saúde e estudando pra concurso público, né? Dá pra estudar. E o curso é tão transformador que agora o Ramon quer casar. Olha que impressionante. 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 E eu não queria, mas agora eu quero. Então, pode mandar. Então, pode falar do poder da meditação. Ai, ai, ai. Esse negócio é as pessoas. É, tem gente que fala assim. Você que fala que é ansioso, né? Eu sempre que eu era muito ansioso. Eu falo, eu odeio meditar. Eu não consigo meditar. Ainda faz... Na verdade, eu nem coletava. Eu nem coletava. Eu nem coletava. Ainda fala tremendo. Eu não gosto de meditar. Não, não me fala de meditação. E assim, eu sempre cuidei do corpo também e nunca tinha entrado nessa pegada da meditação. E quando eu fazia práticas de meditação, quando eu fazia Tai Chi Chuan, eu ficava muito irritada. No Tai Chi Chuan, tinha uma meditação que a gente abraçava a árvore. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, quando que eu vou desabraçar essa árvore? Eu ficava muito irritada com aquilo. Eu não entendia, né? E assim, e é aquilo. Eu acho que quando você não sente a necessidade e você não tá... É aquilo que a gente tava até conversando. A gente tava falando sobre isso, gente. De precisar entender o porquê que você precisa fazer a coisa. Né? Então, eu era muito nova, fazia Tai Chi Chuan. Eu ia pro Tai Chi Chuan pra uma outra pegada. Na hora que entrava na meditação, eu... Ai, meu Deus. Enfim. Mas hoje, eu já começo a olhar a meditação de uma outra forma. Então, assim, foi uma demanda minha. E eu busquei a meditação no momento da minha vida, assim... Em que veio um chamado, mais por um chamado espiritual. Eu tava no momento da minha vida, foi por causa de uma história de um cavalo, inclusive. Eu tinha um cavalo que eu era apaixonada e esse cavalo morreu. Foi picado por uma cobra e morreu. Mas ele tinha tido vários problemas. E alguém virou pra mim e falou assim... Daniela, seu cavalo morreu porque fizeram um trabalho pra você. Trabalho pra mim. Essas coisas de bruxaria, né? Eu falei, não, peraí. Vou entender essa história direito. E foi a partir disso aí que eu comecei a buscar muita coisa na minha vida. Então, eu fui pra templos, né? Fui pra centros espíritas, estudei mais. E comecei a entender que, na vida, a gente precisa ter um olhar pro plano espiritual também. Pra nossa conexão com nós mesmos. Essa história da gente viver muito no fora, você termina saindo da sua verdadeira essência. Quantas pessoas vivem a vida que ela quer, a vida do outro e não a vida dela mesma, né? Então, assim, o meditar e nessa perda do meu cavalo, que era um bicho que eu amava, assim, foi o meu primeiro cavalo. Foi muita dor. Mas foi muito crescimento também, né? Então, assim, hoje em dia eu olho, assim, eu falo, nossa, impressionante o crescimento e o conhecimento que eu adquiri com tudo isso. Mas eu busquei. Eu busquei respostas, eu busquei explicações. Quando as pessoas falam assim, mal olhado. Eu falo, cara, tudo bem. Porque toda vez que eu vou em cartomante nesse povo, assim, o povo fala, Daniela, você tem muito mal olhado pra cima de mim. Eu falei, ai, o que eu faço com isso? Eu vou viver cheio de mal olhado, me lascando. Eu tenho que saber evitar esse negócio, né? Porque tem gente que não sai da vida. Meu Deus, não, eu não vou conseguir viver porque eu tenho mal olhado. Eu falei, gente, oi. Tá, nós somos, nós cuidamos de nós mesmos. Existem os profissionais, os bruxos pra nos ajudar? Sim, porém, nós precisamos encontrar técnicas pra nos equilibrar. E aí eu encontrei na meditação isso, entendeu? Esse olhar pra você se cuidar, pra você falar assim, não, meu filho, a sua energia vai até aqui, ó. Daqui pra cá é minha e eu me cuido, eu me protejo. E existe isso, né? E aí a meditação, ela vem dessa forma. Ela vem de uma forma em que você se conecta com realmente você mesmo, com aquilo que você veio fazer nesse mundo, sabe? Com demandas do seu corpo. Por exemplo, o Ronei veio falar sobre alimentação. Quantos insights eu já tive em meditação de tipo assim, nossa, isso aqui que eu tô comendo não tá legal. Porque o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro falando pra gente as coisas, mas a gente não escuta. Então, exemplo. Você vai lá pra balada, Ramon. Vai lá pra balada e chega, bebe todas, come um bando de besteira. Você conhece o Ramon? Não, não. Fala, cara, minha mãe tá vendo, cara. As meninas tão vendo. Ninguém vai mandar o meu e-mail. Cacete. Aí você chega em casa, o bêbado é menos de tudo. O estômago tá bombando, você tá cheio de azia, arrotando. O que que você faz? Toma um... Um antiácido. Um antiácido. Quem vai dormir? Eu tomo um Dorflex, um de pirona. Nossa. Nossa, Maria, cheia das graças. Eu acordo bem. Mas aí, você... Você... Por exemplo... E um copo de água. O que que eu falo? O corpo dele já falou pra ele que ele fez mal pro estômago dele. Mas o que que ele fez? Ele tomou um remédio, ele ignorou o corpo dele. Aí, daqui a algum tempo, ele vai, por exemplo... Não tô dando... Não tô desejando mal a você. Meu primo, meu primo, meu primo. Seu primo, pronto. Daqui a pouco, ele começa a desenvolver uma gastrite, né? Um problema mais sério no estômago. E ele começa a achar que é o externo, que ele é um coitado, que ele é um infeliz, que desenvolveu a gastrite. Ai, eu tô desenvolvendo a gastrite porque eu tô estudando demais, eu tô estressado. Hereditário. É. Mas, gente, o seu corpo tava te falando. Você acabou de beber e ele te sinalizou e você não deu atenção pra ele. E quando ele toma esses remédios pra sintomas, ele meio que tá calando o corpo dele, né? Exatamente. Tá maquiando os sintomas. Outra coisa, às vezes você come um alimento específico. Tipo, quem tem intolerância a leite, bebe leite e já começa a rotar e até azia na mesma hora. A pessoa não tá nem aí. Então, assim, essas coisas que a gente vai fazendo com o nosso corpo, que o corpo, depois lá na frente, ele desenvolve uma coisa pior. E aí, por que que eu falo da meditação? Em processos meditativos, é como se tirassem os véus e você visse a sua vida com clareza. Então, em processos de meditação, você fala, ok, eu tenho que parar de beber. O corpo fala pra você. Diminui. A bebida... Você viu o silêncio que ficou quando ela foi? Você tem que parar de beber. É, o silêncio. Sepulcral. Eu falei assim, ó, diminui a bebida. Enfim, você vai receber uma mensagem... Eu tô dando um exemplo, ó, nem sei se isso é a sua realidade ou de alguém, mas o que eu tô falando é o seguinte, você recebe uma mensagem. Eu vou dar um exemplo meu. Pronto, tá? Eu, por exemplo, eu não tô me dando mais bem com carne vermelha. E não é uma coisa minha... Ai, eu tenho que parar de comer carne. Gente, não é. Todas as vezes que eu como carne vermelha, meu corpo reage assim, na hora. Ou o meu intestino fica mais difícil de funcionar, a digestão bate, não desce, porque eu também não como muita carne vermelha, né? E aí eu, toda vez eu penso, eu vou insistir nisso? É, não faz sentido. Entende? Então, assim, não é um modismo. Ai, eu vou parar de comer carne porque é bonito. Não é isso. Não tô falando disso. Você tá sentindo muito. Porque tem muita gente que faz por modismo, né? Tem gente que vira vegano por modismo, sei lá, enfim. Mas o que eu falo é de você ouvir, por exemplo, falando de vegano, né? Eu conheço pessoas que eram veganos e tiveram que voltar a ser carnívoros, porque o corpo tava pedindo. O contrário acontece também. Às vezes a gente fica pensando que o objetivo é a pessoa virar comer só capim, né? Mas não, depende de cada um. Você que vai ter essa conexão com o seu corpo e você vai saber o que é melhor pra você. Eu, por exemplo, posso ter esse chamado pra parar de comer carne, mas você vai ouvir o chamado que você está precisando comer carne. Você tá precisando mais daquelas componentes ali da carne que o seu organismo. Não tem grávida que tem vontade de lamber tijolo, parede, né? E, de uma certa forma, isso é o corpo da pessoa pedindo alguma coisa que ela tá precisando. E a gente parou de ouvir isso, né? Então, assim, tudo bem que a grávida não vai lá meter a lambida na parede, né? Mas, enfim, é um chamado do nosso corpo que a meditação traz. E outra coisa, a meditação, ela ajuda a gente a esvaziar o HD. Por quê? Quando a gente tem a memória do nosso celular cheia, o que a gente faz? Esvazia. Computador, mesma coisa. Agora, o que você faz pra esvaziar o seu cérebro? Me conta aí. Eu tenho dificuldade. A cabeça não para. E tem muita coisa no seu cérebro que já não te serve mais. Tenho certeza. Mas é sério. E como que faz? Principalmente, crenças limitantes. Passado. Quem vive de passado? Quantas pessoas vivem pensando no passado, de coisas ruins que aconteceram? Ai, por quê? E objetos, né? Pessoas presas em objetos antigos. Não, porque foi minha avó, bisavó que me deu. E ai, preso nisso, né? E assim, não tô dizendo que isso é ruim, mas até que ponto isso tá te fazendo bem? Você tem que ter essa análise, né? E o processo meditativo, ele te ajuda nessa limpeza e nessa clareza. Então, muitas vezes você vai fazer uma meditação, você já vai conseguir limpar muitas coisas naquele momento da meditação, mas você vai entender que você tem que, por exemplo, de objetos mesmo em casa. Não, peraí, aquela almofada que eu ganhei daquela pessoa específica não me traz um bom sentimento. Pra que eu vou ter ela em casa? Dá pra alguém? Vende? Ganha dinheiro? Sei lá. Então, as pessoas precisam aprender essa coisa do desapego. E a meditação, ela traz isso pra gente. Eu tô falando, gente, do meu processo meditativo. Pode ser que tenha outras pessoas aí que trabalham com meditação que seja uma pegada diferente, mas eu vejo a meditação muito dessa forma. E começar meditando logo de manhã cedo é isso, é você cuidar do seu corpo nesse momento. Então, por exemplo, o processo de meditação que eu faço é, primeiro eu faço essa conexão com o corpo, depois eu faço uma limpeza de realmente, assim, eliminar o que eu acho que não serve mais. E aí eu uso o Roponopono, tá? E vou falar do Roponopono agora. Ah, chegou. O Roponopono, qual é a técnica? São quatro frases. E aí vocês... Gente, pega um papel. São frases pra quê? Qual é o objetivo do Roponopono? São frases que você tem que falar. E aí eu quero que vocês anotem. Anota aí as frases, tá? A gente pode até, bota depois no podcast embaixo, a descrição de quais são as quatro frases do Roponopono. Fala no começo que isso aqui vai gerar um corte, o Roponopono, você falou que o cara que criou isso, ele curou toda uma ala de pessoas com doença mental, é isso? Sim, sim. Ele... O que que é o Roponopono? Eu vou falar e depois eu explico a história dele, tá? O Roponopono são quatro frases. E eu quero que vocês sintam essas quatro frases pra ver se vocês, elas emanam de uma forma forte. Presta atenção. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, essas quatro frases. E o que que eu faço com essas quatro frases? É. Você vai falar essas quatro frases e o que que ele fazia? Ai, eu esqueci o nome dele, gente. Pode pôr na descrição o nome dele, são muitos nomes que eu trouxe aqui. O nome dele é Lin... Lin alguma coisa. Mas um livro que tornou o Roponopono muito estendido pelo mundo todo foi um livro chamado Limite Zero. Mas foi o... é um cara que participou do livro Segredo. Sabe aquele filme Segredo? Sim, sim. Esse cara que é o Joey Vitale escreveu o Limite Zero, escreveu com esse cara, inventou mesmo o Roponopono. É, depois você pode buscar aí, é que eu esqueci o nome dele. Lim alguma coisa. Eles chamam de Dr. Lim. Aí eu não sei o nome dele todo. Enfim. Ele... Ele... Toda vez que ele fazia o Roponopono, ele entende o seguinte. Quando você entra em conexão com uma pessoa e que aquela pessoa te incomoda, aquilo te incomoda, porque de alguma forma aquilo tem dentro de você. É doido de falar, né? Porque, por exemplo, se você é um estuprador e você... Você acha que... Mas foi assim que ele curou uma ala inteira... Meio bizarro, né? De doentes mentais e... É... Presos. Então os caras tinham feito alguma coisa com alguém. Então eram estupradores, assaltos, essas coisas todas. A ideia é que não seja racional. Ele não trazia, ele não trazia e ele falou o seguinte, ele não quis entrar em contato com essas pessoas, tá? Ele não conheceu as pessoas, ele não via as pessoas, ele pedia pra trazerem a ficha. Então ele lia lá, o cara lá é um estuprador, ferere parará. O que que o cara fez? Aí ele pegava aquelas ações daquele cara e começava a limpar através do Roponopono. Então ele entrava, por exemplo, em contato com aquele sentimento dele de ladrão, né? Por que querendo ou não? Então, nós temos o nosso lado mal dentro de nós, mas o que a gente às vezes não quer é aceitar. Se a gente for ver, se a gente é ser humano, a gente já tá aqui pra aprender alguma coisa. Ai não, Daniela, eu sou bonzinha. Ok, mas assim, você consegue entender. Não tô dizendo que você vai entender e aceitar a ação daquela pessoa louca. Porém, você pode muito bem pegar aquela energia e limpar em você de alguma forma, né? Porque num grau maior ou menor, às vezes você tem um pouco daquilo em você. Entende? Tipo assim, que seja, por exemplo, uma pessoa que se julga demais, se tá se demandando demais, ela tá se violentando. É uma forma de violência a você mesmo. Você não precisa chegar a ponto de ser um estuprador pra você cometer uma violência. Você tá fazendo uma violência com você mesmo. E tanto é que você desenvolve doenças. Se você tá desenvolvendo uma doença, é porque você tá se auto-violentando e você não tá percebendo. Então nós temos isso dentro da gente. Mas que é difícil, né? Da gente aceitar e falar assim, meu Deus, o que é isso? Mas a partir do momento que você enxerga isso, você fala assim, nossa, não deixou limpar. E aí quando a gente começa a fazer o roponopono, pelo menos quando eu faço o roponopono, às vezes você lembra de pessoas. Então sinto muito. Aí você, nossa, sabe? Aquela desentendida. Por favor, me perdoe. Aí quando você fala o me perdoe, você lembra de outra pessoa. Eu te amo. Lembra do que você precisa se amar. Você tem que se amar também. Sou grato. Grato pelo mundo, pelo universo, pela sua alma, né? O verdadeiro roponopono fala pra você entrar em conexão com o seu divino. Então é o tempo inteiro você conversando com o seu divino. Como se você tivesse vindo uma pessoa de luz, pronta e perfeita. E que ao longo da vida você foi se tornando imperfeito. Quando você emana essas frases, você vai tentando se reconectar. Então é... Aquilo que a gente foi fazendo de errado na vida, a gente vai pedindo perdão. Então a gente vai pedindo... A gente vai olhando e se perdoando também. Porque muitas vezes são coisas que a gente não se perdoou. Ou que a gente ficar querendo ser diferente. Sou grato. Sou grato por tudo aquilo que eu tenho. As pessoas têm muita ingratidão na vida. Às vezes você tem água em casa, encanada. Você tem energia elétrica. Você tem um conforto. Você tem uma cama. E você não agradece por isso. A gente tem tanta coisa, tantos motivos para agradecer. Mas a gente sempre está vendo aquilo que a gente ainda não tem. É verdade. Eu não passei no concurso. Eu não tenho ainda aquele carro. Eu não tenho ainda aquela quantidade de dinheiro na minha conta. E a vida não está legal. Então assim, a ingratidão faz com que você perca um monte de coisas aí. Que você poderia estar tendo se você tivesse só grato. E eu te amo. Então assim, o que que os grandes espirituais, os mestres espirituais hoje em dia falam? O amor cura tudo. O amor é que vai salvar o nosso mundo. Eu acredito. Não é através de guerra, de revolta. De um querer dominar o outro. E sim, através do amor. Era o que Jesus falava. Jesus veio. O que que Jesus veio ensinar a todo mundo? Amar ao outro como a ti mesmo. E a gente não consegue ver isso ainda. Alguns mais, outros menos. Mas se a gente for olhar, a gente ainda tem muito o que trabalhar. Porque você tem muito amor pela sua família. Mas quando vem um cara te pedir dinheiro na rua, você fala Ai meu Deus, esse cara aqui em cima de mim, que saco. Ele todo dia vem aqui. Esse cara, se ele pudesse trabalhar, você começa a ter raiva daquela pessoa. Mas gente, e se ele fosse seu irmão? Se ele fosse o seu filho? Sei lá. Se você colocar essa pessoa dentro da tua, como sendo da tua família, você vai ter um olhar por essa pessoa de forma diferente. É claro que... Aí tem outras milhares de questões pra pensar. Mas quando você começa a emanar... E essa história do Rouponop é bem legal. Porque quando você começa a emanar as frases, já era como se fosse um mantra. Então, por exemplo, vocês aqui no estúdio de vocês. Se vocês chegarem e começarem a fazer o mantra do Rouponop, eles vão limpando o ambiente. É impressionante. Porque, não sei se vocês acreditam, é porque eu acredito, né? Em seres espirituais, em ambiente, em... Como é que se diz? Energia. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. As palavras têm poder. Não sei se vocês já viram um estudo que tem sobre o efeito da palavra nas partículas de água. Vocês já viram isso? Não. Existe. Existe um estudo... Também não vou saber dizer quem é o cara do estudo, né? Mas, enfim. Foi feito um estudo em cima das partículas de água. E o nosso corpo tem não sei quantos por cento de água. Ronei, você sabe dizer? Está lá a pressão. Quantos por cento de água tem nosso corpo? 80 por cento de água temos nosso corpo? 75 por cento do nosso corpo é revestido de água. Agora, imagina. Se a palavra tem poder em cima das partículas de água, o quanto que uma emanação de uma palavra forte não traz para o teu corpo, né? Então, quando você fala, sinto muito, eu te amo, sou grato, por favor, me perdoe, sou grato, você está equilibrando essas partículas de água no teu corpo e as partículas de água que têm todos os objetos no seu ambiente. É como se você... Essa é uma técnica para trazer harmonia para os ambientes. Por exemplo, antes de você estudar, você pode sentar e fazer o Roponopono. Existem pessoas no YouTube ensinando a fazer o Roponopono 108 vezes, que diz que você emanar 108 vezes tem um poder maior. Mas o Roponopono original não fala nada disso. Você vai emanar o tempo que você achar necessário, o tempo que você tiver vontade. Mais uma vez, é aquela conexão com você, com aquilo que para você faz sentido. Porque tem muitas pessoas que começam a emanar 108 vezes e lá pelo meio 50, ela já está. Sinto muito, me perdoe, meu Deus, não vai acabar de novo. É o robô já, né? Por favor, me perdoe, eu te amo. Ai, meu Deus, ainda falta um monte. Sinto muito... Não está de novo. É que nem as pessoas que rezam o terço, né? As senhorinhas. Já está cansado. A Maria já... Agora não está prestando atenção no que está fazendo, né? E a ideia é se concentrar no que está fazendo. É um processo meditativo. Então, se você só tem um minuto, se só tem segundos, você faça, mas faça com verdade. Faça se conectando com aquilo. E aí, a história da meditação. Então, eu faço esse processo de relaxamento, eu faço o Roponopono, que o Roponopono vai me conectar, assim, com o meu verdadeiro ser, o meu ser puro, a pessoa que você é de luz. Porque nós todos somos seres de luz. Eu vim aqui para ensinar alguma coisa nesse mundo que é só minha. Você veio para ensinar alguma coisa que é só sua. Ramon veio para ensinar alguma coisa. É o Ramon. Por mais que a gente ache que não. Né? Mas o que as pessoas normalmente fazem? Ah, eu quero ser igual de ele. Porque ele é o cara. E eu quero ser igual de ele. Então, assim... E aí, eu me desconecto, né? Porque eu posso ser parecida. Ele pode ter a função dele, eu posso ter a minha, a gente ser muito bem. Tem espaço no mundo para todos. Né? A gente pode admirar as pessoas. Eu sou apaixonada pelo Napoleon Hill, pelo Joe Dispenza. Mas, assim, isso não significa que eu quero ser eles. Né? Eu quero ser eu, Daniela, passando para vocês, para as pessoas, o que eu tenho de bom para passar. E é assim que eu vou fazer a minha função nesse mundo. E quando a gente entende isso, a gente tem mais o quê? Flexibilidade. A gente tem mais entrega, né? E a gente começa a entender os porquês das coisas, que acontecem na vida, até. E aí é isso. Eu uso o Ho'oponopono dessa forma. A gente pode até no curso botar. Eu ensinando o Ho'oponopono. Não tinha pensado nisso não, mas pode. E depois, eu sempre trabalho essa coisa de colocar as mentalizações do que eu quero, das metas, né? Então, depois que você limpou a sua mente, é que nem o HD mesmo do computador, né? Então, você quer botar memória nova no seu computador, o que você faz? Limpa. E depois você vem com os novos conteúdos. Então, se você é um cara que... Bom, você passou um concurso lá. Você tem um concurso para passar... Quanto tempo o pessoal se prepara para concurso? Ah, depende do nível do concurso, mas uma média de um a três anos. Dependendo do nível do concurso. Eu tenho um concurso daqui a três anos para conquistar, digamos assim. O que eu preciso fazer? Quais são as metas que eu tenho que fazer? Aí você faz metas de três meses. Em três meses, o que eu tenho que estudar para chegar lá no final e já estar com todo o conteúdo em cima? O que eu preciso fazer para chegar lá? E bota lá, eu gosto da gente estabelecer três metas. Então, eu vou estudar, sei lá, tais e tais matérias por esse período. Eu quero conquistar, sei lá, a meta financeira. Ah, eu quero ganhar, sei lá, cinco mil reais por mês porque minha renda está pouca. Sei lá, coloca aí as tuas metas e todo dia depois da meditação você vai lá e pensa nas tuas metas. Para aquilo ficar forte. Porque ao longo do dia as tuas crenças vão bater na porta, né? Então, ao longo do dia você vai estar lá fazendo uma coisa e você vai falar assim, eu sou burro. Não está legal isso? Nossa, olha, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. E aí vem as crenças. Se você não tiver preparado a tua mente lá no início do dia vai ser muito mais difícil lidar com isso. Então, quando você se reequilibra antes de tudo no seu dia lidar com as adversidades ao longo do dia por exemplo, aqui é porque está gravado, né? mas lives ao vivo gente, você já passou por isso? Porque eu passo de dar pau na live e você fala gente, e agora? Aí você se desespera ou não, né? Eu mesmo não me desespero mas enfim, dá tudo errado, né? Vai acontecendo uma série de coisas erradas e você fala então, vamos lidar com as coisas no que a gente pode fazer, né? E você estar em equilíbrio com sua mente, com seu corpo é isso, é você lidar com as questões na medida em que elas vão acontecendo porque senão a pessoa se desespera se tensiona demais sem a menor necessidade e quando a gente vai ver no final das contas você não precisava ter se estressado tanto assim é uma descarga de energia que você soltou ali para o teu corpo de adrenalina que te faz mal depois, né? Isso preestima o problema, né? Exatamente. Agora você está na meditação o terceiro hábito que você vai aprofundar agora Fortalecer Fortalecer E condicionar o seu corpo Para que eu preciso fortalecer se eu estou sentado estudando não estou usando o meu corpo mas você vai um dia voltar a usar o seu corpo ou você usa o seu corpo para ir no mercado a gente usa o nosso corpo Sim E nosso corpo é uma máquina Tem a impressão que fica muito tempo na mesma posição até dói mais, às vezes Tá, você tem um carro, né? Tem Se você deixar seu carro parado durante muito tempo o que vai acontecer com ele? Estraga tudo Mesmo tendo um carro novo Né? Então, isso é um exemplo E aí a gente tem cuidado do nosso carro A gente se preocupa em tirar ele da garagem em movimentar Mas por que você não faz isso com o seu corpo? Então o movimento ele serve para isso Porque antigamente esse tanto de músculos que Deus nos deu a gente ia para o trabalho a pé a gente tinha movimentos braçais Hoje em dia Aquele filme é... Wall-E Ah, é As pessoas ficam gordas andando no carrinho Fica só na máquina Que fica só o dedinho mexendo Gente, aquilo ali é muito verdade Né? E você pode ver a sociedade como está se tornando As pessoas estão ficando maiorezinhas Home office, né? Não serve casa nem para trabalho Maiorezinhas E vai chegar um ponto em que você está tão grande que seu corpo não consegue se mexer E aí Um corpo que não se mexe é um corpo com doença É um corpo inflamado É um corpo com milhares de problemas Como é que você vai conseguir estudar com um corpo desse? Né? Então assim O movimento Ele além de ter essa questão de evitar as doenças Né? Que podem acontecer com você Ele ajuda na circulação Então assim Falando do trabalho de força Para que você tem que fortalecer? Um músculo forte? É... Por que os músculos estão... Vamos lá Vocês que não são da área Vocês vão raciocinando Porque aí Vocês vão... As pessoas lá também vão entendendo Por que o músculo Ele é por fora do esqueleto E não dê por dentro? Para proteger? E se a gente tem um músculo Por fora do esqueleto Para proteger Como que ele tem que ser? Forte Quando você vê As manequins Né? Você vê manequim Na educação física A gente faz avaliação física Nas pessoas Existem aquelas mulheres Magras Lindas Ah Você vai fazer avaliação física Nela Ela é gorda Claro Dentro do percentual de gordura Sabe o que que ela tem? Gordura e osso Massa muscular muito pouca Ah porque não tem músculo Só que a gordura Ela não te traz tônus Ela não te traz força Para sustentar seus ossos Então por exemplo A pessoa que é magra E que não tem massa muscular Ali para proteger Vai quebrar os ossos Se tiver algum problema Né? Pode bater no gordinho Ok O gordinho Ele pode Para essa questão Mas para outros não Entendeu? Mas não é melhor Você ter uma massa Que te proteja muscular Que é uma massa muscular Irrigada Que vai Que são Que são vasos ali Saudáveis Levando circulação Para o teu corpo De forma perfeita Porque a gordura Ela não leva A circulação Para o seu corpo Como a massa muscular Leva Né? Então assim Ela não oxigena O seu cérebro Como a massa muscular Leva Apesar de que no cérebro É diferente Tá? O cérebro a gente tem 90% de água E de gordura Que eu até vou falar Sobre isso Né? Mas a gordura Que a gente tem Que preservar No cérebro É a gordura boa E não a gordura ruim Então também tem isso Existe a história Da gordura boa E da gordura ruim Né? E aí Quando você Tem um músculo forte Além dele proteger Ele vai fazer Com que você Não tenha lesões E você tenha Mais resistência Então por exemplo Um cara que É Essa Coisa do objeto Mesmo Se você não tem Aí Quando pegar o objeto Eu vou dar exemplo De outra coisa Quantas vezes Você vai carregar Uma sacola de compras No mercado E às vezes Você tem que usar O corpo inteiro Pra carregar a sacola Porque você não tem força A partir do momento Que você trabalha Os seus músculos O músculo do braço Você vai carregar A sacola no braço Com toda eficiência E você não vai exigir Das suas costas Né? Ah, pra que eu tenho Que ser forte? Pra isso Aí O fortalecer Te traz O benefício Que é Um tônus Você fica com Um aspecto físico Melhor Mas Até a mídia Do trabalho De fortalecimento muscular Ao longo dos anos Ela veio sendo errada Por quê? Antigamente As propagandas De academia O que que era? Mulher sarada Gostosa Homem sarado E gostoso Mas o benefício Do ganho Do ganho de massa muscular Muito maior Pra nossa vida Não é só O estar sarado É Essa coisa Da eficiência Muscular No dia a dia A pessoa que trabalha O fortalecimento muscular É uma pessoa Muito mais pronta Pra tudo Então Você tá aqui Sentado Estudando Tua mente Tá raciocinando Melhor É aquilo Você deixa A máquina pronta Pra fazer Tudo aquilo Que você precisa Até mesmo Dentro do concurso Que vocês se especializaram Tem aquelas pessoas Que precisam Também fazer A parte prática Do concurso Isso que eu ia te perguntar Porque Vamos pegar O cara que vai fazer o concurso E não tem TAF Que é a maior desculpa Que eles têm Ah, mas não tem TAF E não tem por que treinar O que que você sugere Pra uma pessoa Que só vai estudar Em termos de exercício físico Porque de fato Ela não precisa chegar Num alto desempenho Mas o mínimo de exercício Que ela precisaria fazer Pra, por exemplo Fortalecer A musculatura E ter condicionamento Primeiro eu acho Que ela tem que procurar Uma orientação Pra fazer os exercícios certos Eu indico Pelo menos Trinta minutos De trabalho de fortalecimento Você tem que fortalecer Trinta minutos Cabe na rodinha E o corpo como um todo Tá? Tem gente que só gosta De fazer abdominal Aí eu vou malhar E vai lá Faz abdominal Fala Nossa, eu malhei Tem gente Homens Tem gente que só malha braço Ó Gostoso Então Cara Tem que malhar tudo Eu tinha um aluno De personal Que ele era Militar Não queria malhar Bumbum Nem panturrilha Que ele dizia Que não servia pra nada Eu falei Ok Se você não malha Bumbum Você tem lombalgia Porque é o músculo Porque é o músculo do glúteo Que vai te ajudar A fortalecer Sua região lombar Então são coisas Que às vezes As pessoas não percebem E que estão perdendo Ai Daniela O que eu posso fazer Malhar rapidinho Se você precisa malhar rapidinho Pegue os exercícios Que vai trabalhar O maior número De grupamentos musculares Por exemplo Na academia Um agachamento Que pega muitos Grupamentos musculares A infecção Barra fixa Como é que você lembra? É, todos os exercícios Que você vai trabalhar Por exemplo Você vai trabalhar Membros superiores Faz uma remada Músculos que você vai trabalhar Bíceps e costas Ao mesmo tempo Pra você ganhar tempo Né? E... Mas o certo seria Você fazer O geral E o específico Que você tenha Uma rotina de treino Pra realmente Fortalecer seu corpo Como um todo Porque é isso Que vai te tornar Ó, vou dar um exemplo meu Tá? Apesar de eu cuidar Do meu corpo Olha como que as coisas São muito específicas É... Quando a gente monta A gente usa muito Do antebraço Pra... Pra às vezes Dar uma freada No cavalo Né? E... Bom, minha égua Tem 600 quilos Né? Eu sou forte Mas nem tanto Não sou mais forte Do que um bicho De 600 quilos Né? E teve um exercício Específico Que tava difícil Pra ela E difícil pra mim E que me exigiu Muito do meu braço Só que aí que tá Eu não tava trabalhando O meu antebraço Na musculação Porque malhar Antebraço É uma coisa muito específica Você trabalha ele Indiretamente Quando você tá fazendo O bíceps Né? Mas por exemplo Pro atleta de piso Às vezes demanda Do antebraço Da gente Eu lesionei E quando você lesiona Pra você se recuperar É muito mais difícil Né? Então assim É essa coisa que eu falo Que o trabalho do geral É preciso pra que você evite lesões Porque quando você Imagina você estudar lesionado Né? Com dor nas costas Com dor na cervical Gente, imagina a pessoa Com dor cervical Tendo que estudar A dor rouba toda a tensão Aí você fala Gente, não dá Por isso você precisa malhar Então independente Se você vai fazer Teste prático ou não O exercício físico Principalmente o trabalho De força Vai manter o teu tônus muscular Pra você ter resistência Pra se manter Nessa posição De sentado Muito tempo Então O trabalho de força Ele vai te deixar forte O trabalho de alongamento Vai te tornar flexível Ah, eu vou fazer só um Ou só outro? Não Porque uma coisa Trabalha A parte da flexibilidade A outra Parte de força E de tons Eles são complementares Eu vejo muito Na academia isso A pessoa que gosta De fortalecer E não alonga nunca E a pessoa que só gosta De alongar E não fortalece Precisa fazer Infelizmente Eu prefiro tomar Esse remédio Sem dúvida Que não vai me dar Efeito colateral Do que realmente Depois depender De médico De remédio E de mais outras Condicionamento físico O que é condicionamento físico? Trabalho aeróbio É você fazer Caminhada Correr Natação Dança Todos os trabalhos Aeróbios Eles vão melhorar O condicionamento físico Do seu coração E isso vai estimular Sua circulação Como um todo A dança entra aí também A dança também O Hector Kenzo Lembra? Ele falava Ele dançava Depois do estudo E todo o trabalho De condicionamento físico Aeróbio Vai trabalhar Sabe o que? A alegria A pessoa Ele traz uma sensação É muita adrenalina Muita serotonina Lançada No movimento Você pode começar Caminhando de mau humor Quando você acaba Você já está sorrindo Isso é meio ranzinho A dança é uma delas Mas caminhar Por exemplo Eu canso de falar Para os meus alunos O pessoal que me segue Gente Caminha Pelo amor de Deus Começa Começa de mau humor E quem estuda Coloca uma aula em áudio Ganha tempo O meu negócio Sempre foi caminhar O do Ramon Ele vem da cultura latina Ele para dançar Dança que é uma maravilha Dançar tango E o cara é bom O cara é bom Mas olha Caminhar Para mim É um santo remédio Além do que O caminhar Ele ajuda A melhorar As dores musculares Que acontecem Na musculação Aquela dorzinha Do ácido lático Você consegue eliminar Tanto com alongamento Como com caminhando Então também É uma coisa que é Aí é que tá Um treinamento Complementa o outro Aí qual é a minha indicação Você alongar todos os dias Fortalece um dia Caminha o outro Fortalece um dia Caminha o outro Usa o mesmo tempo Meia hora do seu dia Que você usa ali Para cuidar de você É isso que eu ia perguntar Como faz para sair Um cara como o Diego Assim que não faz nada Como faz para sair do zero Começa aos poucos Por exemplo Caminhar Ah eu não tenho saco Para caminhar 30 minutos Começa caminhando 10 minutos Vai ser maravilhoso Você vai emagrecer Com 10 minutos Nem tanto Mas você já tá fazendo Alguma coisa Você tá mudando O seu hábito Você tá saindo Da sua rotina De ficar parado Isso é mais importante Começa com 10 minutos Aí você já tá Achando legal Tá achando 10 minutos Pouco Passa para 15 Até você chegar Para 20 Para 30 E aí você vai aumentando Na medida em que você Achar melhor Ah Daniela Eu não tenho tempo Eu só posso fazer exercício Por 30 minutos Então faz 30 minutos Bem feito Aí por exemplo Você já tá lá caminhando Há anos 30 minutos Como que eu faço Para melhorar isso Começa a correr Intercala corrida Com caminhada Sempre tem como Você melhorar o seu treino Só com 30 minutos Por que o professor De musculação Fica mudando Os seus exercícios Para o seu corpo Não se adaptar E não se acostumar Com aqueles mesmos exercícios Então assim Com 30 minutos Você consegue fazer Muita coisa no seu dia Agora o mais importante É você priorizar Esses 30 minutos Para cuidar de você É aquele cuidado Que eu falo Que a gente tem Com a criança Mas que a gente Não tem com a gente Então se você tiver Esse olhar E isso aqui Vai ser um benefício Para você Conseguir estudar Você esquece Você realmente vai fazer Porque você vai sentir No seu corpo A necessidade Sem dúvida Vamos lá Já falamos de 4 pilares É na verdade Porque eu coloquei Assim o fortalecimento E condicionamento Como exercício Certo É um terceiro pilar O quarto pilar É postura Isso que eu ia te perguntar Porque assim Vamos para uma pergunta Bem específica Existe forma correta De sentar Por exemplo Para estudar É como é que você senta Para estudar Às vezes eu começo assim Como é que está Onde está o seu Bumbum Está fora do encosto Está lá atrás Tá Então o certo é esse Na verdade é o seguinte A gente não tem os ossinhos Da bacia Os isquios Aqui embaixo Sim Você tem que estar Sentado em cima dele O que normalmente As pessoas fazem Elas jogam O bumbum Um pouquinho para frente E a coluna Para trás Aí o que acontece Não dá um vazio Entre a lombar E o encosto Da cadeira É esse vazio Que acaba A sua Como é que está vazio Está bastante vazio Como que você faz Para reduzir Este vazio Chega o bumbum Lá para trás Encosta aí Encosta Isso E sabe outra coisa Que a gente erra Muito sentado no carro Para dirigir A pessoa entra no carro E tenta de qualquer jeito O Diego não vai acessar o pedal Nos banquinhos Mas o certo Também no dirigir É você encostar o bumbum Lá atrás Se organizar E aí eu trouxe Isso aqui Gente Que é mágico A nossa coluna A região lombar Ela tem uma lordosezinha Não sei se vocês repararam Nossa coluna Ela é em forma de S Se você olhar A coluna de ladinho Ela tem uma lordosezinha Na região lombar E tem outra lordosezinha Na cervical Tem gente que acha A postura de bailarina A coisa mais linda do mundo Mas nem tanto A postura A bailarina De tanto querer ser reta E maravilhosa Ela retifica a coluna dela Então ela perde Essas curvaturas E aí ela começa A ter dor nas costas Por causa disso O certo É a gente manter A curvatura das nossas costas Então Quando você está estudando Quando você começa A se concentrar Você começa a se jogar Muito para frente mesmo E você está Concentrado Você não vai prestar atenção mesmo Das duas uma Eu dou a indicação do rolinho Esse rolinho Você pode colocar Na região da lombar Isso para quem tem dor na lombar Quem não tem dor na lombar Não precisa Tá Mas quem tem dor na lombar É colocar o rolinho Exatamente No local da sua região lombar Que você deveria estar encostando lá Que você não encosta Aí está dando para ver aqui Isso Está vendo aqui Ai Daniela Eu não vou conseguir ficar Com esse rolinho Nas minhas costas Muito tempo Ok Bota um pouquinho Daqui a pouco você tira Existe até uma cinturão Que você amarra na cintura E fica com aquele rolo Preso E a barra para não sair da cadeira Estudar É sério Mas tem umas cadeiras De estudos Que já tem uma curvaturazinha Na lombar Não sei se vocês repararam Já que a questão é a lombar Por exemplo Eu tive muito problema Quando eu dirigia Por muitas horas Viajando Eu comprei aquelas cadeiras Ortopédicas Para quem estuda Aquilo é bom Aquela Que tem uma curvinha Ela fazia Essa curvinha Que eu estou te falando Que a gente precisa fazer Sim Ela realmente tem a curvinha Entendeu Aí por exemplo Na cervical Não tem como você estudar Assim né gente O rolinho aqui Não tem como Ah eu uso Às vezes um negócio Assim Tipo de avião Mas acontece que Para estudar Não tem jeito Que sua cabeça está aqui Mas se eu colocar Na altura da minha visão Por exemplo Se você for ler um livro Você pode deitar De barriga para cima E botar aqui Deixa a cabeça E aí você lê Mas daqui a pouco O braço está doendo É não Eu tenho por exemplo Um apoio de livro Que ele fica tipo um L Aí fica na altura Do meu rosto Show Mas qual é a minha indicação Tá O que eu venho dizer Que é o seguinte Se você vai precisar Ter uma má postura Ao longo do seu dia Dá uma pausa E corrija a sua postura Aí qual é a correção A gente vai ficar de pé agora Será que a câmera Aqui dá Vamos ver Se for um pouco mais Sofunda Acho que pega Espera aí Vai me ouvir Não Traz o microfone Leva o microfone Eu levo para ela Eu invento moda Né gente Professor Não é legal Consegue ficar sentada Você vai levantar E você vai botar a mão aqui Bota a mão nas cadeiras Puxa seu cotovelo para trás O máximo que você consegue Falou aqui Junta as pernas E vai levando a cabeça para trás Deixando o quadril pesar Ponta 10 Isso em intervalos Pausas de estudos Aí descansou Solta É legal de parar E dar uma alongadinha também Que lá no curso Eu vou ensinar como alongar Para No meio dos estudos Né Pronto Tá bom Já parei de mexer Nossa Tá ruim mesmo Tá longa Tá longa O homem tá destruído Esse exercício Que eu expliquei Vocês podem fazer Vários momentos do dia O que que ele faz Ele faz o movimento De extensão da coluna Tem muita gente Que se incomoda Sente dor Na lombar E na cervical Quando faz esse movimento Fica com medo Né Porque É uma dorzinha assim Meio nervosa E realmente coluna É uma coisa delicada Né Mas é um movimento Que você vai fazer Ficar por 10 segundos E o mais importante Respira Relaxa Solta o seu corpo Às vezes a pessoa Tá tão tensa Que não consegue relaxar Não, peraí Acho que é força Aí não rinchou Não adiantou de nada É você fazer Empurra Bota a mão na lombar Puxa o cotovelo Pra trás E joga a cabeça Isso Tô meio de zoar também Agora é importante Tá gente Ir para a posição Devagar E voltar devagar Pra não lesionar E Homens Atenção Homem tudo acha Que tem que fazer força Então E aí no iá Se lascou Né Então assim É tentando relaxar É A informação ali Para o corpo É de relaxamento E não de força Se você tá levantando a cabeça Tá doendo demais Parou Não é pra forçar a dor Não é pra sentir dor É pra ser confortável Nossa eu fiz a posição Deus tá aliviando Ai Fica Tempo Então assim Escuta O teu corpo Tem gente que vai fazer E vai doer demais Mas Aí se doer demais Fica só por 10 segundos Mas tem gente que vai fazer E vai achar uma delícia Mas também não é pra ficar fazendo O tempo todo Tá Então assim Tem que ter esse equilíbrio E entre os intervalos Ali poucos segundos É tipo De duas em duas horas Você dá uma parada E dá essa espichada no corpo Né Que eu acho que já vai ajudar Bastante Sem dúvida É E outras dicas que eu dou Mas aí isso aqui tem que ser Fora do horário de dor São as bolinhas de tênis As bolinhas de tênis Você pode usar Pra pisar nelas Fazer uma automassagem Você bota no chão E pisa Vai massageando Seus pés Com a bolinha de tênis Ela No nosso pé Nós temos todos os pontos De acupuntura Referente aos nossos órgãos Não sei se vocês sabem disso É nada Então você estimula aí Os meridianos Do seu corpo Agora eu tô até falando De filosofia oriental E tem algum movimento ali Especível não Qualquer movimento Quando você pisa Quer ser meu cobaia Ramon Pisa na bolinha aí Ramon Mas tem que ser sem tênis Não precisa ninguém tá vendo não Você que vai me dizer O que que você tá sentindo Tem que ser sem tênis né É óbvio É Não Fica de pé O que que você tá sentindo Porque o peso do corpo É Quando você começar a pisar Na bolinha Você vai Você vai perceber É sério Que tem dores Tem pontos do seu Do seu pé Que vão ser mais doloridos Do que outros Tá sentindo isso Ou não O marromeno O que que você tá sentindo Eu tô sentindo no meio Assim uma dor no meio Assim ó Mas tá doendo É sim Aperta Solta o peso do corpo nela Às vezes Aí vai mudando A bolinha de posição Tem um 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 meiotinho aqui Que dói viu É isso Tá bom Tá bom É isso É essa descoberta Que a pessoa vai fazendo É bem aqui Vamos descobrir qual é o problema Do Ramon O Ramon Ele sentiu num ponto O Diego vai sentir em outro Eu vou sentir em outro O que significa o ponto dele Aí tem que olhar Na planta do pé O que que é É do emocional Mas não importa Não importa Quando a gente sente dor Num meridiano Num pontinho de meridiano Significa que ele tá Meio bloqueadinho E quando você faz massagens Você desbloqueia Quando na filosofia oriental A gente fala De canal de energia E canal bloqueado Não significa que você tá Com problema no órgão Tá É uma propensão A desenvolver o problema Nossa Por exemplo Eu já tive aulas de alongamento Porque minhas aulas de alongamento Eu começo com massagem Com bolinha nos pés Tem aluno que não entende Nada disso Fica assim Pra que que eu tô pisando Nessa bolinha Né Eu falo Vai pisando aí Porque eu também assim Acho que tem certas horas Que a gente também Não precisa ficar Ai meu Deus Pensando demais Senão a gente vai encontrando Problemas na vida também Mas teve uma vez Uma aluna Que ela tava apertando No pé E ela tava sentindo Muita dor Num determinado ponto Eu olhei lá na planta do pé Representava o órgão Do fígado Ela fez o exame E realmente Ela tava Progresso Mas assim Gente Isso é Um caso Mas não significa Que toda pessoa Toda dor Que você sentir No seu pé É um problema Eu tô achando Que é gordura no fígado já Eu já vi Você Queria pra cacete E outra coisa A massagem Ela tem o poder De desbloquear Essas tensões E esses canais Então é um processo De cura E quanto tempo Você sugere Pra fazer O cara tá estudando Ele para um pouquinho Pra fazer ali no pé Ah uns 5 minutos Ah é rapidinho Tem 5 minutos Ela deve fazer Enquanto estuda ali Ou tem que fazer em pé Tá Dá pra fazer Mas assim O que eu acho interessante É de ser um momento Por exemplo A noite Na hora que você vai dormir Ah pra relaxar mesmo Pra você cuidar do seu corpo Dá aquela serenada Sim Sabe aquela serenada Que você tá precisando Desestressar Sim Aí você vai usar Pra relaxar O seu momento De cuidar do seu corpo Outro momento né De cuidar do corpo E aí Me empresta a segunda bolinha Por favor Sujou toda né Tá de chulé Minha bolinha agora Socorro Eu vou te dar Bolinha de presença Todo mundo Tá ficando com o Diego Aqui É verdade Essas bolinhas Você pode usar Nas costas Na musculatura Das costas Então por exemplo Você bota Você deita De barriga pra cima Se você quiser Deitar Num tapetinho Você deita Num tapetinho E bota a bolinha De um lado A bolinha do outro E vai correndo Com essa bolinha Pelas costas Dói um pouquinho né Dói muito Corre até a base Do crânio Você vem massageando Seu corpo E também é a mesma coisa Sentir uma dorzinha Ali na musculatura Não é pra colocar A bolinha em cima Da coluna É do lado É na musculatura Porque a nossa musculatura Quando ela vai tensionando Ela vai provocando Algumas micro calcificações Que são pontos Muito doloridos Então o que a gente Tem que fazer A gente tem que fazer Massagem Pra ir soltando Esses pontos Tem gente que vai Pro massagista Maravilha né Mas quem não tem Massagem De plantão Isso aqui ó É um tanto remédio Então por exemplo Kit salvamento de dor Eu tenho na minha cama O rolinho As bolinhas Aí as vezes Eu tô com a coluna doendo Porque eu monto o cavalo As vezes me dá dor na lombar Eu durmo com o rolinho Na lombar Eu fico de barriga pra cima E deito lá Pra dormir é bom também Sim Eu ia falar do rolinho Pra dormir também E na cervical Tem gente que não consegue Dormir de barriga pra cima Aí qual é a dica que eu dou Fica um pouquinho Quando você vai assistir Uma televisão Vai deitar Bota o rolinho Na cervical Assiste lá a sua televisão Depois na hora de dormir E deita pra posição Que normalmente você dorme De bruxo Usa o rolinho Como se fosse Um cuidado Por exemplo Quando você tá lesionado Você não bota gelo Sim Imagina isso Que você vai cuidar ali Da sua reorganização postural Naquele momento Como se fosse O colocar gelo Você desorganizou a postura Ao longo do dia Se você não tiver Dez minutos Do seu dia Pra reorganizar Depois não reclama Sim Aí depois você vai ter Que ir pro fisioterapeuta Vai ter que fazer As coisas só tendem A piorar Né? E esse aqui? Isso aqui é uma faixa Que eu uso pra alongar Por exemplo Você alcança os pés Pra puxar o pé Ah, né? Pau Aí eu uso na aula De alongamento Pra alongar Ah, pra ir puxando Até alcançar É, você coloca na ponta do pé E vai ajudando A alongar mais Igual a zainha da fisioterapia É Já sei a fisioterapia? A zainha faz isso aí É, eu fazia do joelho Quando eu perdi o joelho É, mas a zainha levanta a perna lá em cima É, tá maluco Não consigo não Na aula prática a gente vai usar Nossa Vou usar É Quem tem flexibilidade não precisa Mas quem não tem precisa Tá? Então esse aqui É o kit Que eu chamo De lombar saudável Dá pra ver? Dá É específico pra região lombar, né? Que eu ensino as pessoas A fortalecerem A alongarem E a cuidarem da postura E ensino a meditar também Lá Eu falo que as pessoas Têm que adquirir o kit Lombar saudável Mas isso aqui Seria um colchonete Ou um tapetinho De yoga, né? Porque o ideal É você fazer isso no chão Mas não diretamente No chão Você tem que ter um Um tapetinho Alguma coisa assim Na cama não dá não? Na cama A bolinha não vai atuar muito bem Porque se o colchão cede Mas eu uso as bolinhas Na minha cama Ela não vai fazer Aquela massagem maravilhosa Mas ela serve Ah, eu que sou pobre Daquele colchão velho Ah, aquele colchão Duro Então pra mim serve O duro O duro é muito bom Então vai poder Ser na sua cama Só não doer na cama Porque tem gente Que tem colchão muito mole Aí a bolinha vai afundar E não vai Entendeu? O colchão da NASA O Diego tem O dele é aqueles que vibram O teu controlezinha O colchão aqui Que é só O colchão d'água Então esse é o kit De organização postural E de relaxamento também Esse tem no seu curso, Daniel Bem simples Vai ter no nosso curso Aula prática Eu tenho um curso específico Pra região lombar Tá? Pode falar Deixar o link na descrição É Nem é Esse que eu passei pra vocês Fala todos os seus contatos Pra quem quiser te procurar E precisar da sua ajuda Então pode falar Que a gente vai deixar na descrição Tá Eu tenho um Instagram Que é o Daniela É o meu sobrenome Que é meio complicado Mas vamos lá Daniela Nicareta Que é com N de navio N-I-C-A-R-E-T-T-A Ponto oficial Aí pode me procurar Lá no Instagram Que aí tem várias Aulas de alongamento De ensino Um pouco de exercícios Também Tô sempre falando Alguma coisa lá Sobre isso Os cursos Eles estão na plataforma Hotmart Então o método Lombar saudável Eu desenvolvi ele A partir do momento Em que eu comecei A ver as pessoas Com muita dor na lombar Principalmente em tempos De pandemia Por que a pessoa Começou a desenvolver Muito problema lombar Muito tempo assistindo Televisão Postura errada Aí começa a detonar As costas Então assim Eu vou deixar com vocês O link do método Lombar saudável Quem quiser Vai tá na descrição Tá na descrição Eu deixo que é um linkzinho Que vocês entram lá E adquirem o método Fica mais fácil Tem dor aí pessoal Precisa vai Realmente E esse método Lombar saudável Ele é legal Porque ele tem Todas essas partes Que eu tô falando aqui Eu ensino a fortalecer Abdômen Fortalecer a parte das costas Eu ensino a alongar Porque por exemplo No nosso curso Eu não vou conseguir Dar a parte de fortalecimento Eu vou falar Como fortalecer Mas não vou ensinar No método Lombar saudável Eu ensino Eu passo os exercícios Com os alunos O quinto ponto É a alimentação Como a gente teve Um mestre aqui Falando né O Ronei Araújo Falando sobre alimentação O que eu queria Só focar um pouco Na alimentação É o seguinte Uma pessoa Enfezada Ela não consegue Fazer muita coisa Da vida E o que significa O que é isso Daniela Quando você não cuida Da sua alimentação Você não tem Um intestino Que funcione De forma harmônica E você vai ser Uma pessoa Literalmente Enfezada Quantas pessoas Não vão ao banheiro Todas vezes E gente E eu falo isso Porque eu Há um tempo atrás Inclusive foi por causa De um problema Que eu tive No nervo ciático Eu comecei a tratar Com a acupuntura E o meu acupunturista Começou a trabalhar Muito essa coisa Do meu intestino E eu falava A gente precisa Fazer cocô Todo dia E ele Sim Eu como assim Sim Tem muita mulher Aí que vai me entender Eu acho que Não sei se os homens Têm essa tendência De ter constipação Mas as mulheres Tendem Eu conheço mulheres Que passam Dois, três dias Sem ir ao banheiro Nossa Tá maluco E acham isso normal Né Isso não é normal E eu lembro Que na época Que eu tive problema Na minha região lombar Se deve muito Às inflamações E à questão do intestino Não funcionar corretamente Pode ser psicológico também Ou não Isso aí Totalmente Por exemplo Eu tenho uma dificuldade Eu não vou na rua Porque a minha mãe Quando eu era pequena Ela me travava totalmente Banheiro público Nocenta Doença Não sei o que E eu tinha tanto pânico De banheiro público Gente, pra fazer número dois Não rolava banheiro público Não rolava Eu preciso voltar pra casa Eu tenho mó travação Assim Aí por exemplo Eu tenho toda uma rotina Pra eu ir logo no banheiro De manhã cedo Pra eu me livrar desse pepino Entendeu? E comigo ainda é assim Se eu não vou de manhã No banheiro Ao longo do dia Pode até dar vontade Mas não vai rolar Ainda mais se eu tô na rua Então assim É uma questão psicológica Que eu tenho que trabalhar Isso é uma coisa Que vem da educação Tanto é que as minhas filhas Quando eu fui educar Falei Vai fazer cocô Aonde eu vou Então assim Eu não tive essa besteira Que teve na minha educação Então minhas filhas Tinham vontade de fazer cocô Eu ia lá Limpava o vaso sanitário E deixava elas fazerem Não botava atenção Numa história Gente Que é natural do ser humano Mas infelizmente A gente tem tanto essa coisa De doença 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 Que a gente A gente termina atraindo Doença 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 De uma outra forma Né Então assim É Isso até Houve uma época Que eu tive muita infecção urinária Também E o urologista falava Você precisa sentar no vaso Pra fazer xixi Pra relaxar A mulher quando tem mania De fazer xixi agachada Ela não consegue relaxar o suficiente Pra urinar Da forma como tem que urinar E ela fica sempre retendo urina Daí vem a infecção urinária Então você vê Tá bom Você não tem uma doença Que você pegou do vaso sanitário Mas você criou a infecção urinária Vai escolher Né Então assim Essas coisas naturais Do organismo Que a gente precisa ter atenção Né Eu Durante muito tempo Eu trabalhei isso em mim Porque É uma coisa que veio Da minha educação E isso ficava na minha memória Assim E com as minhas filhas Eu fiz totalmente diferente Fico muito feliz Quando elas fazem cocô na rua Vai Faz mesmo Gente É natural Né Eu sinto os homens mais tranquilos Que vocês não sabem Dessa nossa realidade feminina Não Eu trouxe aqui Mas eu tenho amigas Que tem isso E que acha natural De passar dois, três dias Sem ir em banheiro Eu fico louca de ver isso Sabe E é difícil De você colocar na cabeça Agora Por que que eu tô colocando O intestino dentro da alimentação Porque também Eu tive mais atenção Com aquilo que eu comia Às vezes a gente come Muitas coisas Que não tem fibras Que não ajuda você Na digestão Né Então se você tem um problema De constipação Você tem que ser uma pessoa Preocupada Com a quantidade de fibra Que você ingere Pra que você possa ajudar O seu intestino A funcionar Né Então assim Isso é uma coisa Que o Ronei vai ensinar melhor Mas eu queria só Chamar a atenção Pra isso Porque uma pessoa Que não tem Uma boa digestão E o intestino Não funciona E durante muito tempo Não sei se vocês Já tinham parado Pra pensar Quando você fala Nossa fulano Tá enfesado Se você imaginar Que uma pessoa Não está indo ao banheiro Dois, três dias Imagina essa pessoa Realmente Ela vai ficar muito Na Juliana Então você vê O que isso faz De mal Pro teu organismo Então ter atenção Nessa questão Do funcionamento Do seu intestino Inclusive Alguns Alguns não Os médicos falam Que o intestino É o nosso segundo cérebro Então se você Não se preocupa Com o seu intestino Como está o funcionamento Do seu intestino Muitas coisas aí Em termos de saúde Você não vai render Nos estudos E absorção de tudo Que tem de bom Dos alimentos Exatamente Bioquimicamente O Ronei Entra nessa parada Depois Mas só pra Por exemplo Como que a gente Pode melhorar O funcionamento Do nosso intestino Aumentar a quantidade De água E de fibra Na nossa alimentação Beber água A gente bebe Muito pouca água Né Ou então Tem gente Que tem aquela Fez dura Né Que parece pedra Desce rasgando Com certeza É falta de água Pode aumentar A quantidade de água Significou Pode ingerir Mais água Mas começa A colocar como meta Água E outra coisa Aí vamos falar De água E do cérebro Né Eu vi uma palestra De um neurologista Ele falando Que como Nosso cérebro Ele é 90% Água e gordura Você precisa Hidratar o seu cérebro Então aí Dando mais Dois motivos Pra você consumir Muita água Né E o que que o exercício Tem a ver com isso O exercício te ajuda A ingerir água Tudo bem Que você também Tá perdendo água Ali Mas o exercício Ele vai ensinando A gente a beber água Consumir água Não tem como Fazer exercício Sem beber água Te dar sede Te dar vontade Agora Também os especialistas Falam que quando Você sente sede É porque você já Tá em déficit Então assim É muito importante Você também prestar atenção Se você tá tendo sede Ao longo do dia É porque você já Não tá bebendo água O certo é você Não chegar a ter sede Tá Então prestem atenção nisso Que vazio ali Pega a sua garrafinha De água Estabelece como meta Lá Tantas garrafinhas Por dia E vai Eu lembro Que quando eu fiz Esse tratamento De acupuntura Esse tratamento Sim Foi uma mudança De hábitos Na minha vida Né Eu aprendi Eu ia ao banheiro Todo dia Olha que maravilha Gente Né Aprendi a beber água E eu lembro Que eu botava assim Eu tenho que beber 16 copos de água Por dia Aí eu botava lá 16 tiquetezinhos E toda vez que eu bebi O copo d'água Eu marcava E aí eu ia tendo Uma percepção Se eu bebi água Ou não Agora tem que tomar Cuidado do seguinte Tá Porque isso acontecia Comigo Eu deixava de beber Água ao longo do dia Aí de tarde Eu lembrava Aí eu queria beber Os 16 copos de água À tarde O que que acontecia À noite Passava a noite inteira Fazendo xixi E assim A gente não pode Também Não querer ir ao banheiro As pessoas têm essa tendência Eu não vou beber água Porque eu não quero Ficar fazendo xixi Gente Pelo amor de Deus É a forma do seu corpo De filtrar Né Então quanto mais água Você tá bebendo E fazendo xixi Você tá filtrando O seu corpo Você tá limpando O seu corpo Tem que fazer Né Então tudo bem Se você vai fazer Uma viagem Né De avião Vai ter que passar Por situações Mais desagradáveis Nesse dia Você não vai consumir Tanta água Mas no dia a dia Você precisa ter Isso aí Como meta Como hábito Sem dúvida Sem dúvida Então sobre alimentação É isso E o sexto hábito É o sono Mais importante Pra quem estuda Cuidar do sono E o que O Ronei falou Um pouco da importância Do sono Da qualidade do sono Eu nem vou entrar Muito nesse mérito Mas Eu venho aqui Na verdade Trazer dicas Do que a gente pode fazer Pra conseguir Adormecer Que isso é uma dificuldade Que eu tenho Principalmente Depois que eu virei mãe Tem estudantes Que são mães A gente quando se torna Mãe Não sei se sua esposa Mas Pra tudo você acorda Você tem aquele O sono Que pluma A minha filha Fica impressionada Mãe Eu juro que eu não fiz Barulho nenhum Ela vem andando Do quarto dela E ela já é grande Hoje em dia Ela tem 13 anos Eu acordo Ela vindo pro meu quarto Então assim O meu sono é dessa forma Mas eu fui encontrando Alternativas Pra eu conseguir relaxar Porque as mulheres Mães Não sei Homens Têm a facilidade De desmaiar Comigo foi o contrário Eu tinha insônia Mas depois que eu casei Eu passei Tensão pesada E minha esposa Acorda rapidinho Você transferiu Passei tudo pra ela E aí Eu faço Algumas técnicas Antes de dormir Por exemplo Escutar musiquinhas Mais calmas Pra melhorar a vibração Evitar Pelo amor de Deus Ver filme de terror Antes de dormir Ver notícia de política Antes de dormir Você tem aquele seu grupo Do seu partido E você vai ver logo As últimas notícias Antes de dormir Como é que dorme? Não dorme É Baixar as luzes brancas Porque a luz branca Ela excita Então eu por exemplo Eu adoro andar no escuro Então eu elimino O maior número de luzes Em casa E vou andando mais No escuro mesmo Porque você vai trazendo Pro teu corpo Essa percepção Do serenar Sabe? É Eu Pra quem tem dores Nas pernas E tem mulheres Assim que passam Muito tempo em pé Até homem também Sabe o que eu faço? Gosto de fazer Escalda pé Boto uma aguinha morna E coloco o pé lá Na água Durante 20 minutos Pode até botar Um salzinho grosso Que já dá uma descarregada Na energia Entendeu? E depois eu faço Uma massagem Nos pés Com creme Depois disso Você deita na cama Já era Ai Daniela Eu vou ter que ficar sentada Botar o meu pé na água Vai Mas aí é opção sua Você pode botar um pé na água Que é estudante Bota lá o teu pé na água Dá uma olhadinha Em alguma coisa Que você precisa olhar Que não vai te estressar Tanto antes de dormir Uma matéria que você gosta Uma revisão rápida É E vai Cuidar do teu pé Eu geralmente Eu faço Uma massagem Nos pés Todos os dias Você mesmo O Ronei já sabe Já sabe da minha rotina Porque lá vem ela Porque assim Eu alongo Eu faço a massagem Com creme nos pés É uma rotina Eu posso quebrar a minha rotina Claro que posso É a tal da flexibilidade Mas normalmente eu faço E é uma coisa que me ajuda A adormecer Aí por exemplo Tem dias que eu não consigo dormir Tipo dias de viagem Dias que você está mais Tão irritado Jançado Aí eu faço a massagem Nas costas Com a bolinha de tênis Eu faço O roponopono Que às vezes A tua mente Não está legal Eu faço Uma meditação Então assim Tem várias coisas Que eu falei aqui Que a gente pode trazer Para o adormecer Sim No nosso curso Por exemplo Eu vou mostrar Eu vou falar Olha gente Alongar Que tem uma sequência Que eu ensino Para os meus alunos De alongamento Antes de dormir Você pode fazer Sentado na tua cama Já de pijama Prontinho para dormir Você pode fazer Uma meditação rapidinho De dez minutos E muito importante Você ter bons pensamentos Por quê? Antes de dormir Quem entra No padrão De dominância Digamos assim É o nosso subconsciente E o nosso subconsciente É aquele que não entende O que é real E o que é imaginário Então por exemplo Não sei se vocês já tiveram isso De assistir um filme De terror E ter aqueles sonos Mais turbulentos Né? Você ver notícias ruins E de repente Sonha que foi assaltado Né? Você vê aquela mensagem Horrorosa na televisão E daqui você fica pensando Vai dormindo pensando E a tua noite é fatal Imagina o que é isso Para o seu organismo À noite Na hora de você Por isso muito que eu falo Gente Se você está prestando relaxar Você é uma pessoa Que tem insônia Pelo amor de Deus Não assista a telejornal Antes Se você precisa saber Das notícias Sei lá Vê essa notícia Ao longo No meio do dia Né? Ou se você Ficou sabendo De uma notícia ruim Porque isso é uma coisa Que acontece Você precisa usar Alguma coisa Para distrair a tua mente Então Vai ver um filme De comédia Vai dispersar A tua mente Para Para aquela coisa Que ficou Te amedrontando Que ficou Te preocupando Você nunca Deve dormir Com essa Percepção Negativa Porque O seu inconsciente Vai trabalhar E ele não vai trazer Boas mensagens Para você Que vão ficar Na tua memória Sim Então às vezes Por exemplo Não sei se vocês já tiveram isso Você está De boa Assim No seu dia a dia De repente Te vem um medo Do nada Você começa a ter medo 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 Ou você começa a ter raiva De repente Qualquer coisa Te dá raiva Qualquer coisa Você se irrita São coisas Que você veio provocando Ali na tua mente Que você nem percebeu Que você está agora Uma pessoa raivosa Que você está agora Uma pessoa medrosa Que não acredita no mundo Que não acredita no futuro Ah, porque o mundo Tem gente que fala Que quer sair do nosso país E aí vai Por quê? Porque você só Escuta notícias ruins Você só vê coisa ruim Você só vê filme de terror O que você quer trazer Para o seu corpo Só porcaria Para alimentar a mente Exatamente Então assim O conselho que eu dou Antes de dormir é Traga boas ideias Traga boas Acredite Leia histórias de milagres Use o momento Do adormecer Para trazer boas mensagens Para o seu corpo Principalmente pessoas Que precisam se recuperar De doenças Então assim Até lá naquele filme O segredo Tem lá Mostra uma parte De uma mulher Que estava se recuperando De câncer Uma das coisas Que ela fazia Que ela se curou Do câncer Que ela fazia Muito na vida dela É parou de ver Telejornal E só via comédias Então é isso Você tem que mudar O que você recebe No seu cérebro Ali de informação Então cuidar do sono É importante E muitas vezes Quando eu estou Com insônia Às vezes eu acordo E não consigo dormir Eu alongo Novamente Para conseguir adormecer Esse é o recurso Que eu uso Mas as pessoas Podem usar Outras coisas Pode ajudar Mas o mais importante É você tentar Serenar a tua mente Coisas que ajudam A serenar a mente É o roponopono São as frases E o roponopono Você pode fazer No trânsito Você pode fazer Em vários momentos Da sua vida Você está se sentindo Nervoso Ansioso Querendo matar um Roponopono Sabe Que gere Um mantra Positivo na sua vida Vou ensinar isso Para minha esposa É muito importante Assim A gente ter Essas ferramentas Para se autocurar Porque O mundo está muito doido Então se a gente Não tiver Esses Artifícios Fica difícil Verdade E o sétimo E último Hábito É treinar A nossa mente E tomar cuidado Com o mau humor Com ser ranzido Ser aquela pessoa Que tudo Eu disse Eu sabia que isso ia acontecer A gente percebe isso Nos comentários Da galera ranzinza Tem um ou outro Uma mão que sabe bem Olha tem gente Que acha Que é preciso criticar Porque o criticar É importante Eu preciso ajudar Essa pessoa Eu vou criticar Então tipo assim Olha a Daniela Está com a roupa bonitinha Mas olha só Daniela Aquele seu brinco Não deu certo Então tipo assim Estão os pontinhos Que você fica Procurando alguma coisa Para chamar a atenção Do outro A gente que reclamava Do salame na mesa Salame na mesa Salame Então assim Quando você Aí eu vou falar Olha só E hoje em dia Todo mundo quer ser Crítico de tudo Todo mundo tem que ter Opinião para tudo Não pode passar batido Não Tem que ter opinião Para tudo E aí No último hábito Eu volto para aquilo Que eu falei lá no começo Quando a gente aponta O dedo para uma pessoa Quantos dedos tem Quatro Então a gente deve Porque quando eu estou Olhando a vida do outro E quando eu estou Olhando os problemas Ali da Daniela Eu estou deixando De olhar para mim Então ao invés De eu prestar atenção No que a Daniela Está falando Eu estou observando A roupa dela Eu estou observando A boca dela Eu começo a encontrar Defeitos nela Isso é uma coisa Que o ser humano tem Né Porque enquanto eu estou Olhando para ela Eu não estou me percebendo Eu não estou me identificando Com nada do que ela está falando Né Porque com certeza Muito do que eu falei aqui Muitos não vão se identificar Mas com certeza Tem alguma coisa aqui Que serviu para as pessoas Sem dúvida Né E essa coisa do mau humor Por exemplo Eu sou uma pessoa Que eu adoro sorrir Gente Mas eu sempre fui assim Tanto é Que o meu sonho De infância Era ser palhaça Sério? Eu achava a profissão De palhaça A coisa mais linda Do mundo E gente Para vocês terem ideia Uma professora na escola Ela colocou assim O que você gostaria De ser quando crescer? E eu coloquei Palhaço E eu achei aquilo máximo A mulher Eu realmente fui uma palhaça Porque a mulher pegou Meu caderninho E levou para a escola inteira E ficou Olha o que essa criança Que quer ser quando crescer Olha E assim Na hora eu fiquei sem entender Porque cabeça de criança Funciona de uma outra forma Né Mas o que era A minha visão de infância? Eu queria fazer As pessoas ficarem felizes Né Trazer alegria Leveza para as pessoas E isso é uma coisa Que o palhaço faz E que muitas vezes As pessoas se minam As pessoas se matam Tem gente que acha Que ser mal-humorado É legal Mas ok Ai é o meu jeito de ser Eu sou assim Cabo Acho que traz seriedade Né Mas Você pode ser uma pessoa Séria Mas você não precisa Ser mal-humorado É Você não precisa ser aquela pessoa Que alguém te fala Bom dia Diego Você Ainda vira cara Tem gente que ainda vira cara E por que que eu falo isso? Ok Se você quer ser assim Desculpa Mas o que que acontece? Quando eu sou mal-humorado E eu te distrato O que que eu gero pra mim? Peso enorme Eu gero uma energia ruim pra mim Por que? Eu tô sendo mal-humorado Eu tô te distratando você E você tá assim Fala mulher grossa hein Fala sério Que energia Olha eu vou dar um exemplo gente Eu não vou falar muito não Bom O lugar onde eu trabalhei um dia Eu vou falar assim tá Tinha um cara muito mal-humorado E era um cara Que ele não dava bom dia E chegou ao ponto que eu não dou mais bom dia pra ele E As vezes eu falo mal dele Eu Olha que eu me trabalho Eu me trabalho pra não falar que eu sei que isso é errado Mas quando a gente se vê Uma pessoa que tem uma energia pesada Ela traz uma energia pesada pra ela E eu tenho certeza que ninguém quer isso pra si Então assim Você pode ter o seu Aí eu até trabalho muito Educação é uma coisa complicada Eu trabalho com as minhas filhas por exemplo Essa coisa de cumprimentar os outros Aí os argumentos das minhas filhas são Ah eu sou tímida Eu falei você pode ser tímido Mas você não precisa ser mal-educado Então assim a gente pode A pessoa te fala bom dia Você fala Dá um sorrisinho Você não precisa responder Mas sei lá É aquela coisa de Tipo É um jogo Responde Então eu te tratei de uma forma E eu só Eu só revidei De uma forma positiva também Assim como um destrato Gera um destrato Né E Aí tem pessoas que Uma vez falaram assim Ah eu não gosto dessa coisa De ficar sorrindo Eu não gosto de sorrir Ok Você não precisa sorrir E também não acho que você tem que fazer isso Por obrigação Porque tem aquelas vendedoras de loja Que dá agonia Ai bom dia Né Aqueles sorrisos falso Não é o sorriso falso Tem que ser algo que vem dentro de você Mas é você trabalhar dentro de você A ruminação O mau humor Porque com certeza uma pessoa que Que tá com a cara assim O tempo inteiro Né E tá reclamando da vida Não porque os jogadores Porque não sei o que Porque Tudo é Encontra aquela forma de criticar De falar mal de alguma coisa Você tá gerando essa energia pra você Né Então é só uma dica Porque se você é uma pessoa que quer Entrar em harmonia Se você quer ter um bom desempenho Na sua vida Isso é o tipo do movimento Na tua vida Que vai trabalhar contra você Agora você faz da sua vida O que você quer Sim Cada um tem uma opção Né Mais uma vez é vibração Você quer vibrar onde? Você quer vibrar Um campo vibracional Em que você vai atrair Tudo o que você deseja Né Mas Se você tá vibrando Num campo de negatividade Você tá atraindo Toda essa negatividade Pra você também Sim Então por exemplo Eu já tive casos De uma secretária Numa academia Que eu trabalhava Que ela só ficava vendo Mulheres sendo violentadas Olha isso Que loucura Eu conheço pessoas assim Que é só vendo isso Gente Até o ponto que Um dia eu tava andando na rua E quase foi violentada Então é o tipo de coisa Que você atrai pra você Né Você tá pensando naquilo O tempo inteiro E pra que você precisa pensar nisso Ai eu preciso saber Não Eu não preciso Eu preciso saber Que eu sou protegida Por Deus E é nisso que eu peço Todos os dias que eu saio De cá Porque Que nem eu como atleta Aí eu vou dar uma dica assim Do concurseiro também Porque aqui eu falo sobre Essa coisa do pensamento O que você quer fazer Do seu pensamento Né É Eu como atleta E ainda mais de hipismo Que é um esporte perigoso Quando eu vou montar Você acha que eu penso O cavalo vai refugar Ele vai me jogar longe Não Não penso em nada disso Eu penso que Eu vou fazer o exercício tal Na hora tal E vai dar tudo certo E é isso que eu quero Ponto Se aconteceu o acidente Aconteceu Mas normalmente não acontece Desse dia que eu caí do cavalo Eu não tava bem emocionalmente Eu tinha brigado com uma pessoa Ou a pessoa tinha me falado Alguma coisa que eu não tinha Não tava processando E eu fui pensando Eu fui ruminando Aquilo que aquela pessoa Tava me dando Na hora que eu cheguei Pra montar Eu pensei Eu acho que eu vou cair Olha só que doido E eu caí Entendeu? Então Aí eu vou trazer uma técnica Tá? Que é uma técnica Que eu aprendi com Hélio Couto Que eu faço muito Na minha vida Que é Todas as vezes Que eu tenho um mau pensamento E quem é pai Quem é mãe Até mesmo quem tem Quem sai pra rua Normalmente E você pensa assim Ah, eu não vou passar Por aquela rua ali Que eu posso ser assaltado Sabe? Alguns pequenos De preocupação Momentos assim De tensão Porque o filho Quando sai de casa Eu agora tô com as filhas Adolescentes Eu Né? Eu já Quando eu penso Em alguma coisa Que possa ser ruim Eu já Aí o Hélio Couto Ensina a gente Fazer um negócio Seguinte Imagina na tua mente Sabe aquele cenário Que a gente monta De coisa ruim? Você pega um carimbão Escrito Cancelado Taca o carimbão Em cima Cancelado 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 Usa tua imaginação Pra funcionar Então Imaginei lá O meu tombo de cavalo Eu imagino Cancelado 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 E imediatamente Eu imagino a cena De eu montando o cavalo Dando tudo certo De eu sendo feliz Naquele momento Já fiz isso Em várias E sempre dá Então assim Isso é uma forma De você lidar Com a tua mente Porque Impressionante Aí alguém deve ter falado Ah eu não tenho Essa criatividade toda não Ah tem Tem Todo mundo tem Criatividade Mas só pra pensar Em besteira Olha que doido Né? Só pra imaginar o mal Mas sabe de onde A gente aprende isso Das novelas Qual é o momento Da novela Que ela mais tem Bope Quando lá Tá acontecendo Lá o problema A pessoa tá quase morrendo Cortando os cabelos Aquela menina da novela Que cortou os cabelos Todos e tal Aquilo sim te prende Agora quando a menina Ninguém lembra Que a menina foi curada Mas aquele momento Da novela Que a menina Estava quase morrendo Rapando o cabelo Isso ninguém esquece Né? Mas por que? A gente pode Lembra até da música aqui É Então Por que? A gente pode Ai falando em música Me fala de lembrar de música Vou falar Tem uma dica boa de música É Então eu quero trazer isso pra vocês Usem o cancelado E usem a criatividade de vocês Pra idealizar o que vocês querem Concurso público Vou dar o exemplo De uma aluna minha Que aconteceu essa semana Ela chegou pra mim chorando Falando que não tinha ido bem na prova Mas a irmã dela Que tava do lado Falou Você já foi pra prova Dizendo que você não iria bem Como que você vai pra uma prova De concurso Dizendo que você não iria bem Programou totalmente errado Mesmo que você não tenha estudado tudo Por que que a gente Não pode contar com a sorte? Por que que a gente acha Que a gente não pode ter O fator sorte Numa prova? Ok Você vai estudar Para que você Preparado Você possa dominar tudo Mas se não Por que que você não pode pensar Que você vai chegar lá E as questões que vão cair São as questões Que exatamente Você tinha estudado Que legal Mas não Né? A ansiedade O medo Ai nossa Olha Aquele ponto Eu não estudei E aquilo que vai cair Eu tô lascado É nisso que a pessoa pensa E não deve Não deve Porque é nisso Que você vai atrair Nós atraímos Pra nossa vida Aquilo que nós sentimos E aquilo que nós tememos Então o que que você quer Pra sua vida? Trabalhar no medo Ou trabalhar na projeção Como que você faz Pra eliminar o medo Da tua vida? Projetando o que você quer Sim Essa é a técnica Que eu acabei de dar Então se você tá com medo Se você imaginou Que vai cair lá Aquela matéria Que você não estudou Cancela 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 Imagina a tua prova Vindo com todas as questões Que você sabe resolver Que você vai gabaritar Por que que você não pode gabaritar Ai Daniela Nunca ninguém gabaritou Não interessa Você vai gabaritar No teu sonho E acabou E ponto A gente tem que sonhar Com o impossível Sim Sabe Tem que sonhar Se vai acontecer ou não Não interessa Mas a gente tem que sonhar O melhor Né Porque esse O melhor Que vai trazer as boas energias Pra você Vai te trazer gás Vai te trazer vontade De fazer o que é preciso fazer Agora Você vai pra prova Imaginando que as questões Que vão cair Não vão ser boas Aí você já tá lá desanimado Aí você já pega o trânsito Que lascou-se Você pegou um trânsito horroroso Seu carro quebra E começa Sabe Você termina atraindo Coisas mais desagradáveis Ainda pra você Vocês podem ver Pelo dia a dia Né Quando você começa a reclamar Quando você começa a murmurar Uma coisa puxa a outra Aí uma coisa puxa a outra Então eu faço um convite Pra vocês É isso Traga o bem Gente A gente vai conseguir ser assim Vida toda? Não É um trabalho É um treinamento Por isso o treinamento Né Hoje eu tentei Não consegui Amanhã eu vou tentar E vai ser um pouco melhor E daqui a pouco Isso tá dentro da rotina da gente Da melhor forma possível Hoje em dia Por exemplo Eu tenho alunos Porque eu falo muito isso No meu Instagram Né Eu tenho alunos Que me mandam boas mensagens Que me mandam agradecimentos Que me mandam rezas Que me mandam Porque eu ensinei eles A pensar de forma positiva De rezar Reze Agradeça Tá com medo Reza Encontra tua religião Se conecta com seu ser Com seu Deus E reza A forma de rezar Te traz conexão Te traz paz Então por que não? Né Agora cuidado com rezar Porque a gente A gente demanda muito Né Pra Deus Deus pelo amor de Deus Reza agradecendo E depois pedir Use essa tática Do agradecer E depois pedir Também Né A gente também Coitada Às vezes eu tenho dó De Jesus Cristo Né Porque Tudo é Ai meu Deus Ai meu Jesus Ai não sei o que Tadinho de Jesus Deixei ele em paz Nós somos responsáveis Por muita coisa Na nossa vida Que a gente quer jogar Pra Deus também Tem uma historinha Pra contar Que eu acho Muito interessante É assim É Uma vez o cara Andando no deserto Com seu camelo Daquele jeito Que já não aguentava mais E rezando Orando Orando pra Deus Orando pra Deus E ele no meio do deserto Deus pelo amor de Deus Me ajude Me ajude a encontrar água Encontrar um oásis E de repente ele vê o oásis Ai Deus Muito obrigada E tal E ele segurando o camelo Ele e o camelo E aí Ele tava tão cansado Tão cansado Ele bebeu água Deu água pro camelo Aí ele virou pra Deus E falou assim Deus Eu preciso descansar Cuida do meu camelo Pra mim E dormiu Na hora que ele acordou O camelo dele Já não estava mais lá E ele falou com Deus Poxa Deus Você não Cuidou do meu camelo Aí Deus falou pra ele Mas a única mão Que eu tinha Pra conseguir segurar O seu camelo Era a sua Então se você Soltou o camelo Você queria que eu Segurasse Então na vida A gente também Concurseiro pode ter isso Reza E não estuda E não faz a própria parte Então assim Você estuda Você faz a sua parte E ora Porque aí você vai ter E medita E alonga E fortalece E faz o que precisa fazer Porque quando a gente Começa a entrar Nesses sete hábitos Você vai ver Que você não vai ter Muito tempo pra se lamurear Pra se lamentar A pessoa que para Você pode observar Que a pessoa que para Pra reclamar É aquela pessoa Que já perdeu tempo ali Quando você está Falando do problema Você está perdendo tempo Em resolver o problema Então Você tem um problema Então para De ficar falando Do problema E vai resolver Ah não tem como resolver Então vai distrair A tua cabeça Pra fazer outra coisa É não vai resolver mesmo Né Mas se ficar no problema Também não vai resolver É Você pediu pra te lembrar Da música Isso Eu quero que vocês Façam o exercício Do seguinte Eu tenho algumas músicas Que me geram poder Tá Eu como atleta Eu tenho Uma playlist De músicas De vitória E aí Pra vocês colocarem Ao longo do dia Quando vocês acordam Eu vou dar um exemplo Tá Da música do Rock Malboa Pã Nossa escutei muito Pã Pã Sabe aquelas músicas Que te traz aquela sensação De poder Eu sou poderoso Até bota a mão na cintura Assim E se sente poderoso Isso é tipo de vibração Que você começa a gerar Pro seu corpo Que vai te dar mais disposição Ao longo do dia É coisa Por exemplo Usar as músicas A favor de vocês Então por exemplo Na hora de malhar Botar músicas Músicas que incentivem Vocês a malharem Na hora de relaxar Músicas que te tragam Relaxamento Na hora de adormecer Músicas que te serenem E se vocês entrarem No Spotify Lá mesmo tem Você coloca assim Músicas pra adormecer Tem várias Até no YouTube também Músicas pra Aumentar a sua vibração A música de aumentar a vibração Eu dou como dica A que você se identifica Aquela que você se sente Emponderado Agora toma cuidado Com a letra da música Também tem muito isso Às vezes tem gente Que adora a música sertaneja Você tem que estar procurando Você tem que estar procurando Um relacionamento Dica Cuidado com as músicas Que você canta Eu fui traído Porque ela me deixou E ele canta Naquela felicidade Porque a melodia Das músicas sertanejas São grande e barato Mas a letra Afunda o seu nome Porque você tá cantando Tá curtindo a melodia E tá mandando pro teu certo É um corno Tu é um corno Tu não tem outra pessoa É minha filha A vida é essa Bebe mesmo Porque tu é corno Porque a maioria Das músicas sertanejas É isso né A Marília Medonça Uma vez A gente foi num show dela Eu olhei pro Rony E falei Eu não aguento mais Vamos embora Porque ela já entrava No show falando assim Quem é corno aí Todo mundo se identificando E eu Quem é que já foi traído Aí eu olhei aquilo Eu falei Jesus amado A apologia de ser corno Eu nunca tinha visto Entendeu Bonito ser corno Então gente É uma realidade da vida É uma realidade da vida Mas se a gente quer Ter um bom relacionamento Você vai ficar cantando Música de ser corno Agora se você acha Ser corno legal Ok Continua Então por exemplo No caso de Por exemplo Você que é um concurseiro Tinha uma música Que eu adorava Que eu parei de ouvir Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva Música maravilhosa Mas e aí Você vai fazer o que Com essa música Você não está projetando Nada da tua vida Deixando ela te levar Nenhum protagonismo Se você quer projetar a tua vida Você vai ter que cantar Coisas diferentes Então assim É uma dica Eu comecei a prestar Muita atenção E tem músicas maravilhosas Né Eu posso até deixar a dica Da minha playlist De músicas felizes Do Spotify Mas tem músicas lindas Mas tem músicas lindas Hoje em dia Cantadas Que te projetam Te fazem refletir Tem uma música Da É Smith O nome dela Que ela fala Do girassol É linda essa música Do girassol É uma música Que fala Como que você projeta Os seus sonhos Que você tem que olhar Para a luz Ai eu tinha que lembrar Essa música é linda 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 É Kel Kel Smith A cantora E o nome da música É girassol Pesquisem Essa música Ela tem uma mensagem Que é linda demais Você pode até terminar O nosso podcast Com essa música Porque é uma música Que fala isso Você quer os seus sonhos Mas você está fazendo por isso Sim O que você está fazendo Né Siga a luz Siga a sua verdade E eu acho que é legal Da gente finalizar Pensando nisso Né Trabalhar a mente Não é só trabalhar o corpo Os atletas Que tem bons resultados Na vida Eles trabalham A mente também E que superam uma fase Eu vi uma palestra Do Xande Da natação Ele falando que Ele relatando um episódio Que teve na vida dele Que ele ganhou Ganharam o campeonato mundial De revezamento Ele com o tornozelo Estourado Lesionado Mas o Roberto Chiniachi Que ajudou ele Nesse processo Trabalhar a mente dele Do que você consegue Agora imagina você Com um tendão Estourado Acreditando que você Vai ganhar uma prova Então pra vocês Verem que Mesmo a pessoa Que se julga Inválida Ela consegue Se ela acreditar E se ela realmente For atrás Né E aí por exemplo Eu vejo muito Dentro dos esportes Né Agora mesmo Na copa Uma coisa presente Pra gente Né Quando Você vê nitidamente Assim Dentro de um Jogador de futebol Que não desiste E do jogador de futebol Que fala Ok Tá ganho Não tenho mais o que fazer É a diferença Por exemplo Dentro do meu esporte No nosso último jogo Lá sofrido do Brasil Se os Jogadores Tivessem com a cabeça De que eles tinham que lutar Até o último minuto É Talvez a gente não tivesse Tomado o nosso gol Não posso dizer por eles Gente Cada um ali Teve sua história Né A gente também Não pode julgar Mas por exemplo No meu esporte Acontece demais isso Porque O hipismo Tem os obstáculos E a gente vai Ficando forte Na prova O cavalo salta um obstáculo Você uau Aí salta o outro Você uau Nossa Tô bem O cavalo tá bem Aí você vai crescendo É essa coisa do ego Que a gente tem que tomar conta E geralmente O atleta Ele se distrai No último obstáculo É quando o cavalo Faz falta Então No esporte No hipismo Existe uma 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 frase Que é A prova Só acaba Quando acaba E o jogo Só acaba Quando acaba Né Então assim Você não pode Considerar Ganho Uma coisa É que você ainda Tá no processo Uma vez Uma ego Ela me jogou Longe Quando na minha mente Eu tinha pensado Que eu já tinha ganhado A prova Exatamente isso Eu fui fazendo A prova com ela Eu fui me sentindo bem Eu falei Nossa Tamo bem Tamo em harmonia Ok Aí eu dei aquela Relaxada em cima da ego Na hora que eu relaxei Ela Ela virou Porque ela falou assim Aqui somos nós duas Minha filha Não é você não E nem seu ego A mensagem que ela me deu Foi essa E eu acho que No nosso mundo É muito isso Ou o cara que estuda demais Se acha E não presta atenção Nas questões Né Então assim Pra cada um A gente tem uma mensagem Então assim A gente tem que trazer a mente Pra estar junto Pra ser irmã Pra ser parceira Sim Sem dúvida E no nosso treinamento A gente vai ter isso Né Sem dúvida Sem dúvida Diego Desculpa Falando de jogo Poxa Pessoal Estamos fechando com chave de ouro Aqui o podcast Com muita energia Pra cima aqui E quem quiser aprofundar mais Ou vai ter Um pouco do conteúdo Da Daniela No nosso curso Um conteúdo complementar Ou pra aprofundar Vai ter que realmente Procurar Né Daniela Eu tenho Um Assim Vou deixar pra vocês O meu ebook Né gente Por favor Eu combinei com o Diego Que eu vou deixar o link Aqui pra vocês Adquirirem o meu ebook De alongamento O que que é o ebook Né Eu fiz um ebook Pensando em trazer Pras pessoas Exercícios de alongamento Pra todas as partes Do corpo Então assim Eu relatei Todas as partes Do corpo Todos os exercícios Que existem Pra essas partes Bem completo mesmo Com imagem Tudo Isso São fotos Né E no final do ebook Eu tenho Uma sequência de alongamento Pra dormir Uma sequência de alongamento Pra acordar Uma sequência Pra vocês fazerem Lá no ebook Eu coloco pro trabalho Mas que serve pro estudo E uma sequência De alongamento Pra você fazer Antes de fazer exercício Tipo caminhar Fortalecer E tal E aí eu vou deixar o link Pra vocês adquirirem O ebook Mas se vocês quiserem Aprofundar mais Dentro desse mesmo link É uma página Né Que mostra lá Como que vocês adquirem O ebook Mas se vocês Descerem até o final Da página Tem um mini Treinamentozinho Que eu montei Tá Com aula De alongamento Pra acordar Aula de alongamento Pra dormir Massagem nos pés Com bolinha de tênis Tem uma aula Completa de alongamento Tem tudo isso Que eu falei Tem lá São sete passos Pra você poder se cuidar Então assim Se vocês se interessaram Por isso Vou deixar então A página Não vai dar Pra fornecer Pra vocês De forma gratuita Mas fiz um precinho Camarada Pra vocês Vai lá Dar uma olhada Tá bem camarada Tá na descrição Pessoal Deixa o link Na descrição Pra vocês Dá uma olhada Qualquer coisa Eu vou deixar também Meu telefone de contato Pra tirarem dúvidas E precisarem Perguntar alguma coisa Vai ser um prazerzão Queria deixar aqui Pra vocês Sugestões de leitura Pra aprofundar O conhecimento da mente Que é o Joseph Murphy Que existe um livro Chamado O Poder do Sul Eu acho que vale a pena A pessoa lê ali Sei lá Dez minutos do dia Que seja Pra relaxar Antes de dormir Dica de leitura Antes de dormir Pronto Ou o Joey Dispenza Joey Dispenza É um cientista Que tem um livro Chamado Como se tornar Sobrenatural E ele ensina Exatamente Essas coisas Que eu falo aqui Como que através Da meditação Você vai levar O seu corpo Pro sobrenatural Então é uma leitura Que eu acho Que vale a pena E vocês Aumentarem O conhecimento De vocês Junto aí Os estudos Sem dúvida Combina relaxamento Com conhecimento Sem dúvida Daniela Muito obrigado Pela participação Uma honra Uma honra também Tê-la agora na equipe Nosso time de professores E as portas Estão sempre abertas Sempre quiser voltar A casa é sua também Muito obrigado Obrigada E pela paciência De vocês terem O tempo todo Que vocês viram O que a pessoa fala A gente gosta disso Meio horinha só A gente gosta disso Pessoal Muito obrigado Pela participação Ó Feliz ano novo Pra vocês aí Se inscrevam no canal Ativem o sininho Que ano que vem Vão voltar com muito Conteúdo bom aí Pra vocês Até a próxima Valeu Tchau Feliz ano novo Tchau Tchau